Bom dia a todas e todos, às 9 horas e 15 minutos do dia 5 de maio de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação e contando com a presença do senhor deputado Eleomar Coelho e já justificando a ausência por outras atividades do Parlamento da deputada Marta Rocha e do deputado Valdeque Carneiro, dou por abertos os trabalhos do seminário de apresentação dos resultados preliminares do projeto de construção da matriz em sumo produto do estado do Rio de Janeiro. Contamos aqui um elenco de presenças e passo aqui a ler. Doutora Magda Chambriar, que representa aqui a nossa assessoria fiscal. Joanes Silveira, subsecretário de Desenvolvimento Econômico. Bruno Sobral, dublê de professor, ex-subsecretário da Fazenda e atual subsecretário da CEPLAG. Já tem o seu currículo do Bruno De Corna. do Roberto Simões, da Roberta Simões, é a que ela mudou de lugar, ela estava ali, representando também a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Jefferson Correia. Também se mudou de lugar, eu me perdi. Jefferson Correia representando aqui o nosso Tribunal de Contas do Estado. do André de Assis, Relações Institucionais do nosso TCE. Pedro Amaral Serra, da Fundação CEPERG. Prazer. Isabela Miranda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edson Valadão, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sérgio Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Luiz Gustavo Martins, do IPEA, casualmente aqui à minha esquerda. Frederico Cunha, consultor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tayane Ataíde, da Cefaz. Prazer, Tayane. João Carlos da Costa Júnior, também da Cefaz. João Carlos, não sei se conheço, porque ele está de máscara. Thompson Lemos. É você, eu já conhecia, você estava em pé ali. Também da Cefaz. Esqueci de alguém? Já chegou aqui a professora Esther do EC, que é a cifra coordenadora da Relatória do FRJ, na matriz 5. Professora Esther, também, da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem a professora Luciana, a professora Maria Lidiana. É, mas se não escrever... Olha, eu vou saudar todos os outros convidados. saudar aqui a professora Dayane, afilhada do Joilson. Eu não fui lá cumprimentá-la, Joilson. Cumprimentei. Bom, é com grande satisfação, deputado Helio Omar Coelho, que nós estamos recebendo aqui todos esses convidados para fazer o seminário que vai fazer uma prestação de contas de como andam os trabalhos de construção da nossa matriz insumo-produto. Eu, particularmente, acho esse ato extremamente significativo, porque essa é uma luta que nós travamos aqui na Casa, deputado, que já tem pelo menos uns dois anos a construção dessa matriz, visto que, até a presente data, por exemplo, todos os projetos de benefício fiscal que impactam o nosso orçamento, em especial a nossa receita, jamais chegam com números e, quando chegam com números, não são confiáveis. Ontem mesmo, tivemos uma intensa discussão, uma votação polêmica com verificação de quórum, etc., etc., sobre a prorrogação de prazo dos benefícios da antiga Tilsen, que é a siderúrgica que está instalada lá na reta do João XXIII em Santa Cruz. E vai, segundo, segundo, disse o presidente, vai investir um bilhão e meio de dólares para fazer lá a troca os fornos, etc., etc., e algumas adaptações e, para isso, precisava prorrogar até 2032 os benefícios fiscais que já tem. O que isso vai impactar a receita? Ninguém sabe, ninguém viu. Não sabe a alérgia, não sabe a fazenda, não sabe o planejamento, não sabe o desenvolvimento econômico. É tudo uma achologia só no século XXI. Então, exatamente, para evitar dramas como esses, que essa matriz está sendo construída. Estou dando aqui um exemplo que é o exemplo mais cotidiano na casa. E o doutor procurador nos ensina que a Constituição Federal, nas disposições transitórias, coloca essa questão como obrigatória e obrigação que ninguém cumpre. Outro dia, Leomar, só para ver a importância, eu fiquei muito surpreso porque teve um determinado projeto de lei que o Ministério Público, corretamente, foi a justiça para arguir a inconstitucionalidade do mesmo, porque não tinha o impacto. E foi apresentado lá um impacto, evidentemente, deve ter sido a Procuradoria que pegou com a Fazenda e introduziu na defesa. E o impacto era realmente algo sem nenhuma credibilidade. e o Judiciário não concedeu, ele a caçou a liminar porque considerou que não cabe a ele o exame do mérito. Tem que apresentar um impacto, se está certo ou não, a estimativa, mas é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a gente quer acabar exatamente, ou pelo menos minimizar, esse faz de conta e também para fazer outros tipos de simulações das mais diversas políticas públicas do Estado. E, para uma matriz funcionar com o tempo, é preciso a colaboração de todas as instituições do Estado, principalmente, mas não só, Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Planejamento, a Procuradoria e o Parlamento. que é uma matriz não é de uso exclusivo de ninguém, é para ser de uso de todos. E esse procedimento é absolutamente necessário. Antes de eu passar a palavra para quem vai fazer a exposição, eu pergunto ao deputado Elomar Coelho se deseja fazer uso da palavra. é só um bom dia para todas e para todos. Eu quero ouvir. Então, antes de passar para o nosso primeiro expositor, doutor Roberto Olinto, queria registrar a presença do procurador Bruno Azan, representando a Procuradoria Geral do Estado, e eu já tinha anunciado também a Esther Dweck, Dweck, representando a professora, representando a nossa Universidade Federal. Deputado, só alguma palavra. Pois não. Chegou o professor Fábio Freitas, que coordena pela UFRJ a matriz de São Produto. Acabou de chegar o papel na minha mão. Fábio Freitas, é, o Fábio eu já conheço, já venho aqui muitas vezes, mesmo de máscara para eu conhecer. Doutor Roberto Olinta, a palavra é sua. Obrigado, deputado Luz Paulo, eu gostaria, como eu não tenho a lista, quer dizer, cumprimentá-lo e cumprimentá-lo a todos os presentes. A ideia hoje, quer dizer, eu fui a vítima da equipe para fazer essa apresentação e a ideia, pelo menos a minha ideia, era, quer dizer, como é a primeira apresentação, é importante contextualizar um pouco o projeto, quer dizer, tentando fazer um adiantamento do que eu vou falar, o projeto não é só uma matriz, a ideia desse projeto, e aí, a minha apresentação, ela tem um vício profissional dos meus muitos anos trabalhando no IBGE, nessa área, coordenador, diretor e presidente do IBGE, então isso tudo tem envolvido um histórico que eu joguei um pouco nesse projeto e eu quero apresentar aqui, no sentido de que ele é um projeto muito mais amplo. Exatamente, a primeira apresentação, quer dizer, a gente tem algumas etapas já cumpridas, mas ainda tem um longo caminho pela frente, e a equipe está aqui até para apresentar algumas questões mais técnicas. Eu vou fazer uma apresentação aqui, não sei como, eu vou tentar ser o mais genérico possível para as pessoas aqui atrás que não tem possibilidade de ver a apresentação o tempo todo. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, como o deputado mesmo colocou, qual é o objetivo desse projeto? É fazer uma matriz de insum-produto para o Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma aposta dos presentes, quantos sabem o que é a matriz de insum-produto? Então, o objetivo do projeto é um projeto técnico, a gente tem um objetivo claro, técnico, mas ele tem todo um desenvolvimento que é importante e a ideia é chamar isso. A matriz, se a gente for pensar bem, e eu exagerando um pouco, a matriz é o que menos importa desse projeto e eu queria provar isso para vocês. Não que ela seja pouco importante. Quer dizer, o projeto todo é extremamente importante, isso é exatamente o que eu estou querendo vender e a matriz está lá. O que que nós pensamos quando pensamos em projetos de matriz de insum-produto? Quer dizer, o que realmente vai importar, e aqui pensando para o Estado, e eu estou, obviamente, fazendo uma analogia em todas as discussões que nós já tivemos que nós já tivemos nesse país sobre a importância de ter um sistema estatístico e uma base de dados estatísticos e as características disso, é o processo, como é que a gente vai estruturar esse projeto. o que que a gente vai fazer em cada etapa de que isso tenha um espalhamento em todos os envolvidos, que você consiga criar uma coisa integrada. Então, isso talvez é uma palavra mais chave, quer dizer, a ideia de integração entre parceiros. Então, o objetivo mesmo, quer dizer, que a gente gostaria de colocar, é pensar um sistema de estatísticas econômicas e aí para o Estado. E pensar esse sistema, é dizer o seguinte, hoje, pensando o Brasil, o Brasil tem instituições estatísticas de primeiro mundo, o Instituto Brasileiro, obviamente, eu tenho toda parte sobre isso, mas você tem várias secretarias estaduais que trabalham nas contas nacionais, nas contas regionais, estão envolvidas nisso, produção de estatísticas, mas tem algumas questões importantes, e aí falando do Brasil, ele ainda são sistemas que eu sempre disse que são capitanias hereditárias, cada grupo cuida da sua área e não se pensa em integração. A ideia do projeto é romper com esse tipo de história, não que a capitania hereditária seja uma coisa péssima, mas ela é independente e não integra. Então, é isso que a gente pensa nesse projeto. Esse projeto, o tempo todo, é um projeto que vai sair na dita matriz de sum-produto, mas é um projeto que propõe às suas partes integração. Como é que a gente pensa a implantação desse projeto? E aí eu coloquei aqui em vermelho, quer dizer, desafios, no sentido de que muita coisa a gente vai conversar e vai deixar no ar como provocações de desafios para o futuro. Nós, equipe, gostaríamos muito que essas provocações reverberassem num sistema contínuo de produção de estatística estadual e que, quem sabe, reverbere, por exemplo, no Instituto Pereira Passos, que já fez tanta coisa sobre estatística econômica, tinha o PIB da cidade do Rio de Janeiro, o Mauro passou por lá, e que hoje eu não sei o que faz. E, pegando a analogia com o IPP, o IBGE também. O IBGE tinha uma agenda gigantesca de projetos com 7 mil funcionários, hoje tem menos de 4 mil, essa agenda virou uma agenda básica de sobrevivência. E eu aproveito para chamar a atenção que nós temos um censo econômico aqui com orçamento reduzido e um risco muito grande de ser mal feito por questões principalmente orçamentárias e de envolvimento do governo federal na sua execução. Inclui na tua narrativa o CEPERD também no Estado. Vou chegar lá, calma. deputado, só uma ponderaçãozinha, o presidente do CEPERD está aqui, a equipe, e ele me mandou uma mensagem de manhã que ele acordou com uma gripe muito forte e pediu desculpas que eu não ia poder estar hoje. Mas é um órgão que tem que se reestruturar. Eu ia chegar... Você sabe que eu ia dizer isso? A gente conversou. Eu estava deixando... Mas eu não sabia. Eu estou deixando uma certa... Você vai ver, e a prova que está aqui na frente, eu não vou mexer. Eu estou deixando um certo mistério. A ideia... O que esse projeto tem como objetivo? A matriz. E ele tem como etapas, uma estruturação de equipes, a geração de uma base estatística, a ideia de integração e padronização. A cada ponto desse, eu vou tentar depois... O sistema aí, para quem não está enxergando, o sistema está em letra maiúscula, entre aspas, de estatísticas econômicas. Quer dizer, a lógica sistêmica está a ver com integração e padronização, e base para análises futuras, ou provocações para o futuro. Quer dizer, a gente, como equipe, a gente não está pensando apenas em gerar a matriz e terminar, a gente quer deixar uma coisa assim, tem que ter continuidade em várias linhas. Não é só fazer matriz, mas isso tem uma ideia de amplificação. Isso tudo é como se faz um projeto de matriz. Isso aí não é específico, mas é uma grande lógica de projetos que você tenta criar bases estatísticas macroeconômicas. Equipe. Olha lá. terceira linha, terceiro ponto, que eu queria chegar aqui. A ideia de formação desse projeto começa na ideia de formação da equipe. Essa equipe, ela necessariamente, ou as equipes, e essa particularmente tem algumas vantagens, porque ela, que é uma coisa que não sempre é presente, tem o papel da academia. Quer dizer, a Universidade Federal do Rio e Rural do Rio estão envolvidas nisso. Então, você tem um pé acadêmico nessa história. O projeto trouxe alguns consultores com experiência prática. O que eu estou chamando de consultores com experiência prática, no caso, particularmente, sou eu e o Frederico Sérgio, que trabalhamos em contras nacionais no IBGE, trabalhamos com estatística há muitos anos. Então, quer dizer, é uma outra visão da coisa, é uma visão meio pragmática do tipo, olha, vamos parar de mimimi, vamos fazer as coisas, não dá para ficar com mimimi. o IBGE ensina para a gente uma coisa assim, o IBGE tem dia, hora para divulgar dado e não pode atrasar. Então, isso é um ensinamento que o Instituto Estatístico traz, que constrói um pouco uma certa lógica dos projetos. E aí, o que eu estou... Isso não é uma crítica acadêmica, não, né? Parcial. Eu acho que essa falha do Olímpico é importante para que a gente conclua no prazo e tudo mais. Não, não, eu estou gostando da falha dele. Não, na verdade, é o seguinte, exatamente essa ideia, quer dizer, entram os caras meio grossos que vêm da área de estatística produzindo, que cutucam aquela elaboração mais preciosa, digamos assim, da academia. Por isso, a ideia da equipe, você tem que juntar essas coisas. Cada um tem a sua lógica. E essa é a ideia da Constituição, estou dando isso. Tem mais confusão aí dentro. Por exemplo, aí junta... Roberto, quando você falou isso, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o rosto do deputado do Luiz Paulo. Eu também, irmão. Agora, deixa eu piorar a situação. Aí tem os produtores de estatística do Rio de Janeiro. Eu coloquei dois, pelo menos os que a gente... está mais hoje em contato. Talvez tenha mais gente que eu possa esquecer, me desculpe. É fundamental o CEPERJ como um órgão local de estatística. E aí, se é para resmungar, eu conheci o CEPERJ nas contas nacionales, ele era muito mais amplo. Ele está precisando um olhar mais carinhoso sobre o CEPERJ. Tem muita informação. se a gente quer fazer matriz de insumo-produto ou contas regionais, tem que ampliar. Falta coisa, não aqui, mas no Brasil inteiro. Já que eu estou aqui, eu faço o adendo. Quer dizer, a importância de ter um núcleo de estatística, de análise estatística e produção estadual. Isso não existe. E, como eu fui do IBGE, eu ouvi muito, mas isso é obrigação do IBGE. Não é, não. O IBGE não é unipotente. O Instituto de Estatística no mundo não é unipotente. O que funciona é parceria. O que funciona é a descentralização estatística, onde você tem uma agenda estatística que o Brasil não tem, estabelecendo os diferentes níveis de responsabilidade. E os Estados têm esse nível de responsabilidade, não só por capacidade de fazer a pesquisa, o que normalmente falta dinheiro, mas por conhecimento local, que é fundamental. E a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda é uma coisa que eu particularmente fico satisfeito em colocá-la aqui, porque eu vou falar daqui a pouco o futuro de estatísticas discutido hoje no mundo e que no Brasil está atrasado, passa pela Secretaria da Receita Federal, pela Secretaria de Estatística de Fazenda. não sei se todos sabem disso, mas é o caminho discutido no mundo inteiro, é como é que você amplia a sua estatística usando os chamados registros administrativos, registros fiscais, ou o que seja. Então, repara, dentro da equipe, repara, essa equipe está juntando a academia, essa visão mais tipo TACAP de produtores de estatística oficiais, aí o produtor local de estatística, e, por fim, uma parte que é fundamental, porque a estatística só existe quando tem usuário, os usuários, eu estou colocando aqui, inicialmente, a LERJ, ampliando o governo do Estado no sentido total, a própria prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ou prefeituras, para ter conhecimento do Estado. Então, é uma ideia multidisciplinar, onde se trabalha o tempo todo com essa ideia de formação dessa equipe, e, dentro dessa equipe, eu diria que, uma da parte mais importante é a atuação dos produtores de estatística do Estado do Rio de Janeiro, e o seu papel futuro que deve sair daí. O que é que sai daí? Quer dizer, é criação e repasse de conhecimento, é troca de conhecimento. Então, isso já é um produto, quer dizer, é tapa, uma primeira etapa é você consolidar um determinado tipo de conhecimento específico dentro do Estado. A segunda ideia, quer dizer, e aí eu juntei todas as etapas, é a seguinte, base, a geração de uma base estatística com a sua integração. Então, isso aí seria um segundo produto do projeto, que é o seguinte, é gerar uma base estatística, ampla, onde você vai ter e apresentar para os usuários do projeto, uma avaliação das diversas fontes disponíveis no Estado e no Brasil, olhando esse tipo de análise, que é uma coisa que normalmente não se tem de forma integrada. dizendo, o que existe de informação junto, no mesmo relatório, aonde você diz, eu consigo tal informação dali, eu consigo tal informação aqui, essas são as fontes e esses são os problemas. Bases integradas. A ideia da integração da base é exatamente isso, quando a gente vai pegar um dado das contas regionais que está no CEPERD, e eu vou precisar pegar um dado das importações e exportações estaduais, seja para o resto do mundo, seja para o resto do Brasil, que está na CEPERD. isso tem que se falar, e se fala como? Isso é um desafio, a gente sabe até como é que se fala, você tem uma classificação de produtos, a NCM é a norma comum do Mercosul, que permite fazer integração, mas isso não é feito. A ideia do projeto é dizer, olha, eu precisei integrar essas duas fontes como outras fontes que a gente vai ter que trabalhar. O Estado do Rio tem, obviamente, uma questão com a parte de petróleo. Então, quais são as bases de dados que nós vamos trabalhar sobre uma atividade específica do Estado que é a extração e refino de petróleo? Então, essa base vai ter que surgir e vai ter que ser integrada. Desculpa, essa fonte tem que ser integrada e vai, a equipe vai discutir essas coisas todas. Obviamente, você tem na integração dados incoerentes, que isso é um produto. Ah, não. Entender os conceitos. E aí entra o que eu estou chamando de organização de classificações e conceitos comuns. A gente está gerando, e já está pronto, quer dizer, eu não trouxe para apresentar aqui, mas a equipe tem, a gente tem, uma proposta de que é classificação? usando, quer dizer, uma norma de descrição das atividades econômicas, quais são as atividades econômicas no seu maior detalhe possível que nós podemos ter para o Estado do Rio de Janeiro. Obviamente, identificando todas as características que era disso. Só um exemplo, outro dia a gente estava discutindo, ah, tem algum produto importante ou não? Jô, isso aqui, não, espera, tem em Friburgo, tem em Flor e tal, será que é importante? A gente foi ver isso, quer dizer, é um detalhe, eu jamais pensaria em classificar a flor para o Estado, porque eu não conheço nada. Roberto, salvo erro de memória, a Fazenda tem 16 inspetorias por atividade econômica. Você já falou de duas delas, exportação, importação e petróleo e gás. então me parece que esta tua classificação por causa da base de dados poderia ter a ver pelo menos com essas 16 inspetorias existentes. Não, até a menor do... A gente, no momento, a proposta são quantas atividades? Fred, sabe de cabeça isso? 57 com 110. A proposta são 67 atividades econômicas que já foram discutidas e 110 produtos. E aí a gente trabalha nessa ideia da base com dois conceitos diferentes. O conceito de atividade, no fundo, são três conceitos que normalmente a gente, em algum momento, no detalhe, se pode dizer. Que é o conceito de empresa, a Petrobras é uma empresa. Atividade econômica, extração e refino são atividades econômicas. Então, existe uma diferença nas conceitos que nós trabalhamos. Então, o conceito de empresa contra a nossa, trabalha com conceito de atividade econômica. Ou seja, uma empresa, citando a Petrobras, ela é olhada como uma atividade de extração de petróleo, uma atividade de refino de petróleo, se tiver petroquímica e assim por diante. No passado remoto, só como folclore, a Volkswagen tinha uma padaria, ela produzia pão. Era para consumo interno, mas era uma atividade econômica dentro da empresa Volkswagen, que o IBGE na época identificava, depois desapareceu. E tem o conceito de produto. O conceito de produto, que a gente detalha, depois vai ver, dentro de uma determinada atividade econômica, você vai produzir petróleo, gás, gasolina, óleo diesel, nafta, etc. Isso tudo já é um adiantamento que o projeto da gente pretende cruzar isso tudo, atividade econômica com produto, a ideia é esse nível de detalhe. Então, ter uma classificação de atividades e produtos organizada para o Estado e a ideia de conceito comum. Esses conceitos são importantes porque a gente usa os conceitos do sistema de contas nacionais e tem vários formalismos e a ideia é normatizar essa série de conceitos ou, pelo menos, torná-los mais visíveis. E, por exemplo, um conceito que é a classificação de produto. Você tem uma classificação de NCM para a fazenda. Você tem uma classificação de produtos que vêm do IBGE para a matriz e para as contas do Estado. Então, isso tudo tem que ser harmonizado, não é uma coisa automática. Então, quer dizer, um produto, quer dizer, que eu estou tentando chamar a atenção desse trabalho é organizar um pouco essas questões estatisticamente falando. Não é um ponto que fique diretamente ligado a esse projeto, mas é uma questão importante. Existe em estatística o conceito de domicílio e o conceito de família. E, voltamente, se misturam o que é um domicílio e o que é uma família. Então, você começar a deixar claro o que é uma empresa, o que é uma atividade econômica, o que a gente está medindo efetivamente. E apresentar o marco de integração disso. Esse marco de integração é o sistema de contas nacionais. Quer dizer, a lógica do sistema de contas nacionais, isso é um marco internacional que tem vários manuais de referências que todos os países seguem isso. Então, o que a gente faz aqui é que ele é perfeitamente comparável com os dados que nós temos para o Brasil e é perfeitamente comparável com outros resultados internacionais. Exatamente por essa ideia de integração, de classificação comum, conceito comum. Só a próxima. Essa classificação que a gente está trabalhando é absolutamente coerente com a classificação internacional de atividade. Então, você pode, o resultado do Rio equivalente ao Brasil que equivalente a qualquer outro país do mundo, você pode comparar. Então, isso tudo são pontos importantes que a gente tenta seguir. Então, a ideia do sistema de estatísticas econômicas, que eu coloquei em vermelho, é essa ideia de você começar a juntar as bases, integrar, para você ter uma base para análise regional e explicitar, isso aí eu desafio, uma provocação, que essa base está sendo construída para um determinado ano, 2019. Eu já sei que alguém vai perguntar, mas por que não é para 2022? A primeira questão, não é para 2022, porque as pesquisas são feitas sempre da seguinte forma, e isso, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda Federal e o IBGE, eles vão em uma empresa, pedem o dado do ano anterior, então, no ano de 2022, a pesquisa vai perguntar o dado de 2021, esse dado vai ser processado e vai ser publicado em 2023. Milagre não se faz nesse ritmo, então, você tem uma defasagem de dois anos. Existem soluções de gerar variáveis intermediárias, resultados intermediários por outros caminhos, e nisso, no mundo todo, e eu vou falar daqui a pouco, os registros fiscais e a nota fiscal eletrônica no Brasil são a grande solução para isso. mas daqui a pouco... Cá entre nós, não é? Cá entre nós. É muito bom que a base seja de 19, antes da pandemia. Ah, bom, e nós temos ainda esse problema pandêmico extra, que é a destruição das estatísticas. As estatísticas de 2020 e 2021, elas têm problemas sérios, sabidos, no mundo todo, as coletas foram prejudicadas, e, de novo, uma preocupação pessoal, e eu estou profundamente preocupado, eu, com o censo demográfico que vem por aí, porque vai ainda ter um impacto de pandemia no censo, com as pessoas relutando em responder. Só. Uma ansiedade particular é o seguinte, num processo normal, o censo já devia estar sendo divulgado em todas as redes de televisão, outdoor, etc. Não há uma palavra sobre isso até agora. Ninguém sabe que daqui a três meses um cara do IBGE vai bater na porta. E isso é um risco enorme. Bom, mas essa base é a ideia de continuidade, quer dizer, a gente pretende, pensa nisso. Aí, qual é o futuro das estatísticas? E aí, quando eu penso nisso, para mim, e hoje no mundo, não é só, não é, quer dizer, para mim, porque eu aprendi isso, estatística e já informação é a mesma coisa. não existe dado sem estar geoprocessado. Não tem mais sentido informação sem mapa. Isso é beabá, hoje, da produção de dados. O IBGE, por acaso, e o México, são os dois únicos estudos estatísticos no mundo que já trabalham com esse tipo de integração há muitos anos. Mas isso hoje é chave. Então, primeira coisa, quer dizer, dentro desse projeto, a gente, obviamente, não está trabalhando com geoinformação, mas está provocando essa história. Quer dizer, seria um avanço fundamental você ter dados para o Estado geoprocessados e integrados com as pesquisas econômicas e outras pesquisas. tem uma coisa interessante, dado oficial regional, quer dizer, não é uma coisa que se discute muito no futuro, qual é a base de dados oficiais do Estado. Você tem o sistema de contas regionais, que é do CPRs, mas vem com o IBGE. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? E aí é a história que o deputado estava falando do CPRs. ter dado oficial significa ter um instituto de estatística ou um instituto do Estado com preocupações de produção estatística com responsabilidade de publicar dados, que são dados oficiais do Estado. Por que isso é importante? Porque isso gera uma retroalimentação, um feedback para, no caso, o CPRs ter uma respeitabilidade. E respeitabilidade, para mim, significa equipe, orçamento, produção formalizadas. Então, quando se fala no dado oficial, a gente está pensando em um fortalecimento, por exemplo, do CPRs. Porque aí, se você tem uma agenda estatística para o Estado do Rio de Janeiro, como deve ser uma agenda estatística, ou seja, qual é a estatística ou a informação que vai ser produzida. Quando, por quem, começa a consolidar, no caso, o CPRs. A integração dos produtores. Aí, o que eu queria... é, por exemplo, em termos federais, o Instituto Brasileiro de Estatística, todo princípio de ano, manda, via internet, que hoje é uma metáfora sobre bater na porta, um questionário para todas as empresas grandes no Brasil, e, vamos junto, bastante grandes empresas, pequenas, que, por amostragem, pedindo uma série de informações. São as pesquisas anuais de indústria, comércio, serviço e construção civil. No mesmo tempo, talvez um pouco antes ou um pouco depois, normalmente é antes, a Secretaria Federal da Fazenda, da Receita Federal, manda um programinha para ser baixado e pede as mesmas informações. Bom, a pergunta é, para que o IBGE pede-se estar na Receita? Essa resposta nunca me deram, a Receita nunca disse que ia dar dado para o IBGE, começou a dar agora, recentemente, e, no mundo todo, você começou a acabar com pesquisas se você pode substituí-las por um registro administrativo. Vai acabar com o IBGE? Obviamente não, porque tem tanta coisa para fazer que precisa de um instituto de estatística que você simplesmente ia ampliar o seu sistema e ia fazer coisas que você não estava fazendo como estatísticas de meio ambiente geoprocessadas pela área de geografia do IBGE, geossciências, pesquisas sociais importantes como detalhamento de uso do tempo, uma série de pesquisas de detalhamento de emprego e formalidade que estão paradas no tempo. Então, a integração cada vez mais é o seguinte, o instituto estatístico, seja o IBGE, seja o CPERS, não vai atender tudo o que é necessário. Não vai ter dinheiro e não vai ter equipe. A solução qual é? A solução está ali na Secretaria da Fazenda. O pessoal da Secretaria da Receita Federal demorou 30 anos para entender. A minha primeira reunião com a Receita Federal foi mais ou menos em 1990 e de lá para cá eu tive reuniões sistemáticas pedindo os dados do imposto de renda da pessoa jurídica. Agora, começaram a entender. No mundo todo, isso existe desde o ano 2000. Se o Brasil quiser entrar na OCDE, um dos pré-requisitos para o Brasil entrar na OCDE na área de estatística é o seguinte, o dado fiscal é liberado para uso na estatística e de graça. O de graça é porque o SERP cobrava o serviço do IBGE. de vez em quando ele não tinha dinheiro para pagar e não tinha o dado, porque não podia pagar o SERP e o SERP não fazia de graça. Isso acontece em vários lugares. Então, a questão é você tem hoje registros administrativos complementares, seja na estatística federal, seja na estatística agora regional com a nota fiscal eletrônica, que tem se organizado rapidamente, que é o caminho para isso. Então, a gente vai usar, aliás, eu acho que a gente tem uma reunião amanhã, porque a gente precisa da Secretaria de Fazenda para fazer esse projeto. A gente não está nem com a ambição de explorar tudo o que poderia, mas quer provocar. A gente precisa das importações e exportações, mas a gente teria informações na nota fiscal eletrônica que, num projeto de médio prazo, seriam fundamentais, porque você tem toda venda, consumo, tributação na nota fiscal. A informação está toda lá, você tem o NCM, você tem o COFP, tem tudo lá. É organizar estatisticamente. O caminho é esse, não tem volta. Quer dizer, de alguma forma, as secretarias de fazenda vão entender que o uso da informação fiscal como complemento à produção estatística é chave e não é invenção de maluco brasileiro, não. Isso vem de orientações e discussões internacionais, na reformulação dos sistemas estatísticos no mundo inteiro, que vem desde 2000. O Brasil está atrasadíssimo nessa coisa. Só como curiosidade, o Brasil é um país que consegue ser vanguarda e retaguarda quase ao mesmo tempo. Antes de 1988, o IBGE recebia os dados do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica detalhados por informantes. Eu, pessoalmente, trabalhei durante muitos anos com os dados das empresas de construção civil. Eu tinha sete questionários na minha mesa da Reserva Federal sobre as empresas de construção civil para analisar. A Constituição de 1988 criou alguns impedimentos com a Receita Federal envolvida que criaram uma tal de lei de sigilo fiscal e lei de sigilo estatístico misturada. E que afetou completamente que uma... Nós achamos que a lei de sigilo estatístico é maior, o pessoal da Reserva Federal acha que a sigilo é maior e nunca se resolveu isso desde 1988. Agora vai ter que se resolver, está se resolvendo. Mas eu estou chamando a atenção aqui, quer dizer que um Estado como o Rio de Janeiro não tem limitação para montar um sistema de informação e o nosso projeto tem por cima dele toda essa proposta. Quer dizer, eu estou fazendo aqui uma venda do projeto, não só do seu produto final, mas de todas as ideias que estão baseadas nesse tipo de desenvolvimento. E quando eu falo de uso registrante, a gente vai precisar desse uso. a gente teve reunião com o CEPERG, o CEPERG vai participar com a base de dados, que é uma base de dados que respeita-se o sigilo, e a Reserva Federal vai ter que participar também, de forma a você chegar no final, no que a gente está planejando. Oi? Seito estadual, você falou federal. Vício de linguagem. Eu imaginei. Bom, dentro dessa história toda, aí resta a pergunta, está legal, esse blá-blá-blá todo que você está falando, o que sai, além de ideia, de forma estruturada, e isso pode ser cada vez mais detalhado, e eu acho que a apresentação desse projeto tem que ser feita com uma sequência de seminários onde algum detalhe mais técnico pode ser visto especificamente. porque tem algumas questões que são detalhes que valem a pena serem explicados, o porquê que a gente está fazendo e o que a gente pretende com aquilo e o uso. Na verdade, tem duas coisas, essencialmente como problema. Uma base de dados sobre o Rio de Janeiro que é estruturada no que a gente chama tabela de recursos e usos dentro de um sistema de contas nacionais. Quer dizer, a lógica do sistema de contas nacionais, dentro dessa lógica tem as chamadas de tabela de recursos e usos. Eu vou dar uma rápida ideia aqui. E da tabela de recursos e usos se sai a famigerada matriz disso, um produto, que é um produto final desse trabalho todo. Então, o que eu estou dizendo, Cinti? A matriz é o nosso, vamos dizer assim, a nossa estrela que vai... um chamariz que é fundamental para uma série de análises que a turma do juízo está doida para fazer para o Estado, a Federal também, mas tem todo um conjunto de trabalhos que eu não queria deixar de fazer propaganda, porque não é só a matriz, que dá um trabalho danado para todo mundo construir essa base de dados, construir uma tabela de recursos e usos, dar trabalho, convencer o CEPERJ a participar, até eles gostam, mas tem que envolver o projeto, a fazenda, mostrar a importância dessa coisa toda. Então, é um projeto, quer dizer, que você gera muita coisa que não deve ser deixada de lado. A minha preocupação maior é que a gente foca na matriz e se perde tudo isso que eu tentei apresentar agora, quer dizer, que é uma lógica de um projeto desse tipo. Roberto, eu gosto muito do termo que o Fred usa, da cozinha. Não, a cozinha a gente não fala, o Fred fala, mas é que ele é linguarudo. A produção de uma estatística tem três etapas. A cozinha, onde ninguém entra, ninguém sabe, a parte que todo mundo palpita e a parte que é divulgada. Ô, Roberto, só para lembrar o termo que eu uso, eu falo para a academia o seguinte, vamos sair da varanda gourmet, que está tudo ali, está tudo pronto, e vamos para a cozinha. E vai para o Mocotó. E vamos para a cozinha. Só que na cozinha desse apartamento, não. Vamos para uma cozinha de escassez, uma cozinha de uma pessoa que trabalha com escassez, que essa é a cozinha desse trabalho. Eu adorei, Fih. Esse é um termo clássico da estatística. Paga depois. Falar em comer, o Jô Wilson está feliz. Ainda mais o Mocotó. Isso é um termo clássico que a gente fala dentro dos institutos estatísticos. Tem um que é mais vulgar aí, que o Nego fala, que você não deve saber o que tem dentro de uma salsicha, cabeça de juiz e estatística. Mais ou menos isso. Mas o nosso é a cozinha. Para terminar, e eu fiz uma coisa bastante genérica, porque eu tinha uma ideia que a gente não ia especificar. essa tabelinha que está aqui atrás, na verdade, é o chamado de tabela de recursos e usos. Eu só queria listar... Não tem nada... Volta para cá. O que essa tabela vai produzir? Essa tabela, ela junta, nesses quadros todos, as linhas são uma lista de produtos. São para uso interno, não é na cozinha. A cozinha... Está rebelde essa máquina. A cozinha vem antes disso, é onde a gente trabalha, em microdado mesmo. Quando a gente for falar cozinha, é quando a gente for mexer num dado, por exemplo, do CPEG, lá que tem a base de dados que está no CPEG, tem alguns dados que são produzidos por sigilo. Aquilo é o tratamento de cozinha, importação e exportação, no seu nível mais detalhado, lá em NCM. Isso depois é tudo agregado numa base de dados de trabalho, que é uma lista de produtos. Aqui, quer dizer, essa tabela vai pegar, de um lado, produto, nas linhas, e nas colunas, cor de rosa, são atividades econômicas. Por exemplo, eu vou ter aqui a agricultura, os produtos típicos de agricultura do Estado, aí a lista de produtos, ela é específica. Extrativa mineral, petróleo e gás, refino, todos os produtos de refino, e assim sucessivamente nesse conjunto de atividades. Então, a base vai sempre associar a atividade e o produto o tempo inteiro. E o que a gente produz disso? A produção, que é um quadro, esse quadro superior, é um quadro de produção que vai te descrever para todas as atividades do Estado aos produtos que ela produz. Seguindo, não posso encostar aqui, que ele volta. Dentro da mesma ideia, a gente vai ter, para cada atividade econômica, o que ela produz, o que ela consome, ou seja, todo o detalhamento da estrutura de consumo, falando em economia, quer dizer, está montando quase uma função de produção, o que produz. Então, você vai ter todas as necessidades de consumo na agropecuária, o que vai precisar de implementos, o que você vai precisar de fertilizantes, energia elétrica, etc. Então, você detalha muito a economia. E ainda tem toda uma parte em renda, que você vai ter todo o valor adicionado, a participação no produto interno por atividade, mais o que cada uma paga de remunerações, contribuições sociais e impostos sobre produção. A gente trabalha com dois conceitos diferentes. Uma coisa que é imposto sobre produto e imposto sobre produção. E são separados nas contas. Os impostos sobre produção são considerados aqueles impostos que você paga para produzir, taxas, etc. Não tem associação direta com a sua produção. E os impostos sobre produtos também são detalhados nessa parte aqui. São impostos tipicamente quando são impostos diretamente incidentes sobre um produto ou impostos sobre valor adicionado. Então, isso tudo está detalhado. Quer dizer, esse quadro ele vai mostrar o que é produzido, o que é consumido, a renda gerada no processo de produção e o que a gente chama de valor adicionado. o que pagou de salário, o número de postos de trabalho. E aí, de novo, o negócio de conceito. A gente está trabalhando não é o número de pessoas ocupadas, e sim o número de ocupações, que é o conceito que se trabalha na Pesquisa Nacional de Amor e Domicílios. Ou seja, uma pessoa pode ter duas ocupações. Então, economicamente, você computa o número de ocupações e o número de pessoas. Então, você tem um detalhamento das ocupações no quadro. Você tem um detalhamento para cada produto dos impostos que ele paga, margens de comércio, margens de transporte. Está tudo aí. Importação, exportação por produto para o resto do mundo e para o Brasil, e isso é o grande desafio. E a parte de consumo final, ou seja, investimento, formação bruta de capital fixo, consumo das famílias, e o que a gente chama de consumo do governo, que normalmente dá uma enorme confusão conceitual. O que a gente chama de consumo de governo, é um termo, na verdade, é o seguinte, nas contas nacionais, nós detalhamos o que são o que chamamos de serviços não mercantios. Serviço não mercantio é aquele serviço prestado, seja pelo governo, seja por instituições privadas sem fins de lucro, para as famílias. é o que a família está recebendo de educação pública, de saúde pública, de medicamentos. Então, são serviços que você considera como consumidos pelas famílias, mas não é gasto das famílias. Isso está detalhado em duas colunas, seja, você tem o que as famílias gastam, que é o consumo, e o que as famílias recebem sobre o chamado consumo de governo, que são os tais serviços não mercantios. Isso, por exemplo, é uma discussão metodológica que nós vamos ter importante, exatamente para o Estado do Rio. Essa questão, são questões metodológicas que a gente tem que colocar na prática, que é, por exemplo, o que é importação ou exportação de um serviço não mercantil? Isso tem que ser estabelecido. A gente vai ter que, alguma fonte, e detalhar no Estado do Rio de Janeiro, o que é educação pública e saúde pública aqui, estadual, municipal e federal. E identificar exatamente qual é a estrutura de custos para isso. Às vezes, você tem uma coisa no orçamento do governo mais agregada e você tem que pensar nisso. Você tem algumas questões novas que a gente vai ter que trabalhar, só por questões conceituais. Por exemplo, hoje, nas contas nacionais, você diz o seguinte, você tem sede das empresas que são produtivas. Isso é tipicamente de contas nacionais. O que é isso? A Petrobras tem sede no Rio de Janeiro. A Vale do Rio Doce tem sede no Rio de Janeiro. E tem outras empresas que têm sede em São Paulo. Vamos pensar na Petrobras. essa estrutura administrativa da Petrobras não é mensurável normalmente, mas ela produz um serviço administrativo que presta para as demais unidades da Petrobras fora do Brasil. E, se eu quero fazer uma conta regional... Fora do Rio. Fora do Rio. Desculpem, mas é hábito de... É a cabeça nacional. Não tem jeito. Tem que tirar esse diabo... É só pensar que nós vivemos pseudamente numa federação. Então, voltando, eu quero saber o seguinte. O que o Estado do Rio exporta para as demais unidades da federação de serviços administrativos no caso de uma empresa grande como a Petrobras? Isso é feito nas contas nacionais. Por acaso, para todas as unidades da federação, isso é calculado pelo IBGE nas contas nacionais. Mas a gente vai se apropriar desse trabalho e aplicar aqui. Mas é um conceito de contas nacionais, é um conceito que não é comum, as pessoas não pensam nisso. Tem outros... Serviços indiretamente medidos, serviços financeiros indiretamente medidos. Está aí nessa tabela. O que é isso? Ninguém mede essa história. Nas contas nacionais é medido. Ou seja, todos os intermediários financeiros, eles têm uma remuneração, uma produção de um serviço que é gerado pelo diferencial entre uma taxa básica que é a Selic no caso do Brasil e a taxa aplicada entre ativos e passivos. Isso é mensurado. Não é uma variável comum no dia a dia, mas é uma variável chave no sistema de contas nacionais. Então, isso são exemplos de que são questões conceituais que a gente tem que trabalhar. as metodologias são definidas estatisticamente, mas isso tudo vai ter que ser esclarecido. O uso dessa tabela não é uma coisa que não prescinda de ter seminários e discussões sistemáticos. Quando eu brinquei no princípio e disse, eu aposto aqui quem é que sabe o que é a matriz, tem uma série de questões que o projeto tem que explicar. Não é produzir só a matriz ou produzir essa tabelinha que está em recursos de uso. Essa tabela é a mãe da matriz. essas questões todas a gente pensa que são produtos ou fazem parte de produtos, que não é só uma questão numérica para o Estado do Rio de Janeiro, mas é uma questão conceitual que valoriza ou que permite ao usuário trabalhar com o que a gente está produzindo. A matriz, só para terminar, na verdade, a matriz é um modelinho desenvolvido nos anos 20 pelo León de Chefe, que tem como objetivo calcular isso aí coeficiente técnico. A velha conceito de coeficiente técnico é o seguinte, para produzir alguma coisa, quanto eu preciso consumir de outra. Só que detalhadíssimo, quer dizer, uma matriz é uma matriz que pode ter 50 atividades, 60 atividades. esse exemplozinho aqui eu peguei da Bíblia de Matriz, que é um livro do Miller & Blair, você precisa desse tipo de coeficiente aqui. Eu não posso encostar que ele se rebela. Se ele botou a mão, ele se rebela, é sensível. Ah, até agora. a produção da academia para a prática. A ideia, quer dizer, uma matriz, isso aqui são chamados de coeficientes diretos, eu estou dizendo o seguinte, o que uma determinada atividade tem necessário de consumir das outras? Isso é um espetacular modelo de planejamento e de projeção, porque ele é o único modelo que foge e já fugia no passado e agora é mais importante ainda, das versões modernas de grandes modelos econométricos agregados e tal e você trabalhar com uma coisa muito detalhada. Eu comecei a minha vida trabalhando com matriz, então eu fico todo satisfeito de falar disso. E essa matrizinha aqui vem da tabela de recursos e outros. Hoje é assim que se trabalha. e o Leon Tchever ainda teve um negócio que aí é o grande qualidade do modelo que você pode fazer um chamado a dita matriz do Leon Tchever que é coeficientes diretos e indiretos que é isso aqui no quadro que é o seguinte a matriz anterior mostra a relação direta entre a atividade enquanto uma atividade impacta na outra. A matriz do Leon Tchever que eu estou fugindo de qualquer detalhe é uma transformação dessa matriz que mostra toda a cadeia produtiva ou seja aqui quando eu estou dizendo esse número aqui a relação de um para um ou seja o quanto a agricultura consome da agricultura não é só que ela consome dela é todo o impacto que tem numa cadeia produtiva até o último fornecedor isso é uma grande qualidade que não existe em nenhum outro modelo que é a possibilidade de você detalhar cadeias produtivas essa matriz ela pode ser detalhada ou esse quadro em várias etapas qual é o primeiro impacto qual é o segundo qual é o terceiro e eu meço toda a cadeia produtiva isso é de uma riqueza que só o modelo de Leon Tchever tem então quando a gente está aqui pensando na matriz de um produto para terminar o que eu falo o que a gente está pensando é a base de dados a normatização a integração e a ideia de que todos os parceiros estejam envolvidos e permaneçam envolvidos que se tire alguma questão daí e que em seguida tem uma base de dados que são as tabelas de recursos e usos e a matriz os posteriormente usos e o conhecimento que se vai trazer para o estado e para os usuários do estado e o tal desafio que eu fico insistindo o seguinte esse trabalho não pode morrer porque eu estou fazendo uma matriz para 2019 mas eu vou ter que pensar em fazer qual é a próxima e mais que isso e aí eu vou só terminar uma historinha alguns uns 4 5 anos atrás o IBGE começou ontem eu conversava chamado projeto inveja o projeto inveja era a seguinte coisa a gente começou a analisar a nota fiscal eletrônica e descobriu o seguinte a nota fiscal eletrônica estava começando a tomar uma certa padronização ela dava informações inicialmente por unidade da federação importantíssimo você poderia via nota ter de forma rápida informações sobre produção compra venda importação exportações consumo das famílias considerando a nota de consumo investimento porque você tem a compra de equipamento então a ideia do presidente como é que a gente faz isso a primeira ideia a gente disse vamos conversar com o Amapá que é pequenininho e o governador estava disposto daí veio a ideia do Inveja a gente faz para o Amapá e todo mundo vai ficar com inveja do Amapá e aí e a gente começou a desenvolver esse projeto com algumas o IBGE assinando algumas acordos de cooperação saiu o Maranhão assinou o Ceará com o Mauro Filho assinou o Dino Maranhão assinou São Paulo assinou mas o mais interessante aí é a provocação São Paulo quando a gente foi lá a Secretaria de Fazenda de São Paulo já estava muito avançada a gente teve várias conversas com eles eles já estavam usando a nota de escola eletrônica para fazer uma pesquisa mensal de comércio uma pesquisa mensal de serviços e uma pesquisa industrial que batiam exatamente como as pesquisas do IBGE e aí era a ideia de você começar a coordenar o projeto de forma que você integrasse a médio prazo qual era a ideia São Paulo que já estava avançado faria os seus indicadores tá coordenado como que nem as contas regionais que são feitas coordenado IBGE e Fundação SEAD Seria IBGE Fundação SEAD Secretaria da Fazenda onde você poderia no médio prazo substituir as informações das pesquisas industriais comércio e serviços mensais do IBGE pela informação vinda da Secretaria de Fazenda e da Fundação SEAD num convênio organizado e o IBGE parava de fazer uma estatística que tinha uma amostra boa e passava pra Fundação SEAD com uma amostra muito melhor que era a nota fiscal eletrônica e os estudos já aprovavam que davam excelente resultado isso estava indo muito bem ainda continua não tenho muita informação São Paulo continua o IBGE parou um pouco vai sair alguma coisa agora o que aconteceu foi que com a mudança de governo todo esse projeto foi parado morreu quer dizer que era uma ideia de um projeto quanto tempo ia levar isso a gente estimava de 10 a 15 anos pra coisa funcionar mas o tempo estatístico é esse mesmo o projeto leva 10, 15, 20 anos pra funcionar as contas regionais do Brasil começaram a sua modernização em 1986 e foram divulgadas em 2000 quer dizer foram 14 anos de evolução de projeto então essa vamos dizer o senhor que eu queria contar essa história no final é o seguinte isso é um pouco o futuro que tem que se pensar por estado agora é projeto pra agora? não, não é tem mil problemas desde problemas de tecnologia de operação de bases de dados de harmonização eu particularmente nem sei todos os problemas que tem na nota fiscal eletrônica ainda mas é o caminho que tem que ser olhado e isso é uma decisão fundamental que tem que ser feita no âmbito do estado do governo do estado e eu acho que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa história de levar essa discussão adiante quer dizer mostrar que nenhuma política pública pode ser feita sem estar baseada em dados e hoje o que falta é dado era isso desculpa e falei muito obrigado Roberto Olento que fez aqui uma breve preleção de uma hora você vê que não é só academia que é prolixo não me liberaram é levou 14 anos lá pra construir a base Mauro Osório mais prolixo que deputado não existe Mauro você queria fazer uma nota de pé de par não por favor não o Fred fica trabalhando com o Roberto Tonito com a equipe toda e queria só fazer acho que uma breve complementação do Roberto bem breve é porque o Roberto falou muito do Brasil e aí eu vou para a questão regional que eu coordenei o trabalho de contas regionais por quase 18 anos né então a famosa cozinha do João Ilso eu participei e desenvolvi ela dentro do IBGE tá deputado Luiz Paulo deputado Eleomar Coelho o nosso trabalho aí já estou usando o nosso eu aposentado né mas eu ajudei a construir lá junto com o Roberto e tal então o trabalho de contas regionais do IBGE com os órgãos estaduais de pesquisas com as secretarias de planejamento e com a SUFRAMA é um trabalho de parceria isso é inédito você não tem esse tipo de trabalho ou seja o IBGE é o coordenador mas quem olha as informações e trata as informações são os estados e aí os estados tem que estar preparados para olhar e aí o deputado Luiz Paulo uma contradição que acontecia que eu todo ano via as equipes eram construídas no governo novo vinha um governo construir uma equipe colocava lá alguém de confiança dele tem uma série de regras que é só quem pode receber a informação e olhar a informação e trabalhar a informação é a equipe o secretário que colocou o chefe não pode a fazenda nem pensar porque a fazenda arrecada do cara que está respondendo ao IBGE se o cara descobrir que a gente está conversando com a fazenda ele fala não vou responder mas você também não ou vou responder da mesma forma ou seja a estatística ela deveria deve estar independente de quem arrecada aí tinha uma contradiçãozinha porque o cara financiava uma equipe botava os caras para trabalhar mudava toda a ferramenta quando a gente divulgava o resultado o estado dele despencou o PIB dele foi o pior ou beirou o pior o cara termina com a equipe no outro dia eu banco vocês para vocês me darem esse resultado ou seja como se o resultado fosse o quanto ele se dedicou para construir aquela equipe então a estatística não é isso e outra coisa que as pessoas esquecem e eu não sei se até o pessoal da Secretaria de Fazenda e todo mundo envolvido nisso sabe o resultado do PIB dos estados é o fator de repartição do fundo de participação da capital ou seja o estado subiu o PIB recebe menos a capital o estado caiu o PIB a capital recebe mais como a capital o prefeito e o governador geralmente são amigos íntimos e frequentam para não dizer o contrário um querendo o cargo do outro isso dá muita polêmica ainda bem que um quer o cargo do outro se os dois estivessem juntos para botar o PIB para baixo não é a luta e outra coisa outra coisa sai o resultado do PIB em novembro ele tem um mês para se adaptar ao corte que ele pode receber por ter crescido então esse impacto é imediato então essas contradições estão dentro desse trabalho tá e tá bom né e assim a relação que a gente vai ter aqui com o CEPERG o CEPERG recebe toda a base de dados tá então é o CEPERG que vai dar essa estruturação para a gente ampliar os nossos trabalhos não ficar restritos só ao que a gente combinou de classificação só dar uma palavra agora quem vai dar palavra vem a Mauro sou eu desculpe depois você faz sua nota de pé de paz tá bom olha só eu tô falando aqui do Helio Amar porque é o deputado que tá aqui na mesa conosco todo esse esforço que nós estamos construindo pra ter uma matriz insumo produtos associada a um denso banco de dados e que isso possa ter suas atualizações sistêmicas pelo menos na minha visão do Helio Amar e do presidente da casa André Siciliano é pra se a gente chegar a um plano estratégico de desenvolvimento econômico social esse instrumento é fundamental porque se não vamos continuar a entender que plano estratégico é escrito por luminares lá na secretaria de planejamento segundo seus sonhos e desejos sem nenhum fundamento na realidade então esse é o nosso objetivo esse é o primeiro passo porque plano estratégico de desenvolvimento econômico social com toda a densidade do IBGR da matriz que tem a união não tem a união e não tem o estado alguém perguntar qual é a estratégia de desenvolvimento econômico social baseada em dados da união eu não sei e do estado evidentemente muito menos então a gente tem esse objetivo e esse objetivo tem que ser um objetivo de estado e não dos governos de plantão sejam de que partido forem dito isso semana que vem nós vamos ter audiência pública vai estar aqui fazenda planejamento desenvolvimento econômico sobre a LDO que chegou na casa chegou em todas as casas legislativas que precede o encaminhamento da lua o exercício de 2023 então eu vou avisando aqui o nosso jovem representante do CEPERJ pega a LDO e verifica se a estratégia da matriz do IBGE é um forte indutor das políticas de estatísticas regionais se isso está contemplado se não tiver manda seus anseios rapidamente pode entregar a mim o Elio Almário etc porque a gente vai emendar a LDO porque tudo que está sendo feito aqui a gente quer levar para a LDO a mesma coisa vale para os representantes da Secretaria de Fazenda e o planejamento que está aqui representado pelo Bruno não vai poder chegar lá na Casa Civil e dizer que não pode alterar aquelas dotações ou acrescer tirar daqui botar lá porque se fizer isso a gente caça o diploma dele da UERJ de professor doutor então a gente está criando e também o presidente da Casa vai vai querer que isso aconteça então é importante por isso que eu fiz essa nota de pé de palha que a Fazenda o planejamento o desenvolvimento econômico verifique já na LDO o que precisa ali por exemplo e eu vou ver no orçamento da LERJ a gente vai ter que atualizar lá para frente e caso a gente seja reeleito etc vai ter que ter daqui a um ano revisão do PPA para entrar no PPA para ter as atualizações a gente não quer uma matriz do produto e um planejamento estratégico que seja só para esse ano a gente quer para o futuro e se tudo isso que a gente está fazendo não tiver assinalado na LDO na LOW e no PPA exatamente o Frederico muda o chefe do plantão muda tudo e a gente quer política de Estado não quer política de governo com uma pequena nuance quem tem que manipular os dados estatísticos seja na Fazenda a Fazenda obrigatoriamente é mas que seja no CEPERG daí a necessidade do concurso público são as pessoas que exercem funções de Estado então na Fazenda é porque Auditor Fiscal é função de Estado não é delegado a ninguém manipular esses lados mas essa é a questão central porque você pode até desmontar a equipe mas você vai botar no lugar obrigatoriamente outros que exercem função de Estado e quem exerce função de Estado não pode ter a visão só do amanhã tem que ser amanhã e depois da manhã só a minha nota de pé de página e por favor Mauro Osório que eu quero passar uma nota de pé de página feche então deputado por favor não eu vou começar Roberto sobre a importância do Legislativo interessante que depois vem a intervenção do Fred falando sobre as contradições no que isso realmente interfere na produção disso que vocês estão fazendo esse seminário aqui eu considero uma coisa atividade importantíssima na vida do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro nós temos 72 70 deputados quantos tem aqui então começa por aí entendeu não é fácil eu sempre eu isso daqui para mim por exemplo vai me fornecer elementos consistentes para falar mal do governo entendeu se falar bem não é melhor marco ele entendeu quer dizer porque realmente a angústia de você ver isto colocado em prática não é embora sendo um produto de Estado mas trabalhado por governos quer dizer é é um negócio meio complicado eu vou contar uma história para vocês talvez cerca de 20 anos atrás no governo no governo Marcelo Alencar que você era vice-governador inclusive 9598 pois é então nessa época até isso eu já fui na vida nessa época o William de Aquino não sei se vocês conhecem é meu amigo pois é o William de Aquino ele recebeu uma encomenda uma proposta de elaborar uma proposta de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro e ele montou uma equipe e eu fiz parte dessa equipe entendeu só que não sei porque carcais d'água isso aí não foi para frente mas eu estava tão entusiasmado que embora sem ter nenhum contrato sem receber nada mas eu já comecei a trabalhar como que seria o desenvolvimento de estratégias para o Estado do Rio de Janeiro isso cerca de 20 anos atrás então tudo que é colocado aqui por vocês de forma aprofundada consistente bem fundamentada quer dizer isto daí entra num ouvido e sai no outro quando chega exatamente na fase das tomadas de decisões esse aqui é o problema as decisões entendeu o deputado Luiz Paulo ainda ontem falou e vem por outro ele fala aqui na casa 51 deputados são 70 51 deputados é do governo então fica 19 que não comunga agora o pior só anota só anota são 51 do governo e 19 de oposição mas se a oposição de não tiver no plenário o coro cai então o que acontece quer dizer às vezes eu não quero ser profeta da desesperança entendeu mas este trabalho tem que continuar entendeu o fornecimento dos elementos dos subsídios para todas as áreas é uma coisa importante basta dizer o seguinte rapaz não existia secretaria de planejamento até recentemente no estado do Rio de Janeiro como é que pode o estado do Rio de Janeiro não tem uma secretaria de planejamento é inadmissível se você contar isso aí fora ninguém acredita acha que você está inventando entendeu então é isto daí eu sempre falo os estudos de viabilidade olha que há muito tempo que eu me bato em cima disso daí estudo de viabilidade tem que ter a ver que aí vem a questão da integração da necessidade exigência dela quer dizer é estudo de viabilidade técnica estudo de viabilidade econômica estudo de viabilidade social quer dizer se não houver a integração desses vários estudos que é importante para você alavancar o desenvolvimento não tem sentido a coisa de órgão não conversar com outro órgão aqui o órgão a secretaria elas não desconversam como é que pode ir para frente qualquer proposta de você querer para o desenvolvimento de um estado se os órgãos deste estado não se conversam entre si secretaria de urbanismo você pensa que conversa com a secretaria de transportes agora num dia desses por exemplo tanto eu como deputado Luiz Paulo fazemos parte aqui de uma CPI nós fomos daqui até de Aldor pegamos um trem fomos até Japeri exatamente para ver as condições como é que funciona a supervia no estado do Rio de Janeiro então aquilo dali eu ficava vendo né está legal nós estamos aqui com uma CPI de transportes tentando fazer uma avaliação uma análise uma observação em campo exatamente como essa supervia está conduzindo aí os seus serviços para atender os usuários do estado do Rio de Janeiro mas não é só aquilo dali porque o que você começa a ver no entorno do trajeto quer dizer aí você começa a ver a questão das desigualdades sociais como é que você vai resolver o problema daquela supervia se você no mundo das desigualdades sociais que ninguém por falta de conversa não se resolve não se chega a conclusão nenhuma não se estuda não faz nada quer dizer é um negócio complicado eu fiz questão de fazer o tal do pé de página aqui entendeu para mostrar que a gente também não deva ficar desanimado com as contradições apontadas pelo Fred que não seja um motivo de desânimo para nós porque esse estado do Rio de Janeiro inclusive o estado do Rio de Janeiro maior centro maior número de universidades maior número de centro de pesquisas ou seja o pensar ou a possibilidade do pensar este país este governo do estado do Rio de Janeiro não existe qualificação melhor em termos daquilo que nós temos nós temos esta riqueza quer dizer servidores públicos eu sempre falo são competentes são eficazes precisam serem respeitados que não são entendeu não eu acho que eu gostaria era isso que eu queria fazer como considerações para a gente colocar um pouco os pés no chão entendeu e começar a puxar a orelha de muita gente aí obrigado ele é o mar só não foi uma nota de pé de parna foi um prefácio um prefácio vou falar rápido nota de pé de parna mauro só dizer que eu estou muito feliz aqui muito alegre agradecer o presidente deputado André Siliano o Luiz Paulo que o tempo todo ele cobrando a matriz puxando nossa orelha que a gente precisava avançar organizar e batalhando por isso o tempo todo saudade a Geisa também que batalha pelo debate sobre o estado do Rio de Janeiro há tanto tempo e dizer que primeiro que falta reflexão sobre o estado do Rio de Janeiro o problema é que essa academia aqui só pensa o Brasil eu não penso o estado tirando exceções a área rural tem mestrado desenvolvimento regional recentemente estamos trazendo a nossa UFRJ que era a universidade do Brasil vício de formação eu sou da faculdade nacional de direito eu brinco se não falar o nacional lá a gente apanha bom o Roberto começou falando de visão sistêmica eu acho que isso é que é central quer dizer a gente tem que pensar sistemicamente quer dizer essa sua ideia de integrar o sistema na linha do SUS na linha do SUS tão desvalorizado você falou do IPP e eu fico triste eu fui presidente lá nós temos lá o sistema de formações urbanas que junto exatamente dado com o mapa quer dizer pode a tendência do mundo é dada administrativa no futuro nem precisar fazer senso um país de tamanho do nosso e hoje o IPP hoje o IPP tristemente é um departamento da Secretaria de Urbanismo o IPP tem que ser uma mistura de IBGE com IPEA Municipal o nosso CEPERJ quase deixou de existir quase deixou de existir né aí eu tive a sorte de dar uma entrevista falando que a IBGE é estadual o deputado o Psyani teve a sensibilidade era estatístico dizendo não não vamos acabar com isso certamente o Guilherme e o deputado do Luiz Paulo também batalharam contra nós não acabamos com o CEPERJ mas nós precisamos fazer com que ele exista de fato com consistência o deputado Luiz Paulo costuma chegar aqui nas audiências públicas eu adorei isso quando vem falar alguém de alguma secretaria ele pergunta você é funcionário de carreira acho que até hoje ele não achou um um na cúpula então ele é Omar e no Embazes também no IBGE embaixo também no CEPERJ não tem um estatístico da casa de carreira a Secretaria de Assistência Social não tem um técnico de carreira então se nós não reestruturarmos o estado do Rio de Janeiro esquece nós não vamos sair desse ciclo vicioso eu estava vendo uma matéria que eu ainda não pude ler mas tem a foto da deputada Jandira Feghali foi aprovada ontem para o ano de carreira dos enfermeiros e ela dizia não se faz SUS sem gente sem servidor não se faz serviço público sem servidor isso é uma coisa óbvia e nós quase não temos servidor de carreira no estado do Rio de Janeiro nós precisamos urgentemente de concurso público a prefeitura tem o dever o dever moral o prefeito Eduardo Paz deputado Luiz Paulo tem boa relação com ele tem que fazer concurso público na prefeitura do Rio de Janeiro o IPP está acabando também sem funcionário público o estado é muito pior então tem que ter servidor tem que ter estrutura tem que ter o sistema tem que ter o parabéns e o parabéns da equipe fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje agradecer a Alerj por estar tendo essa possibilidade o Fred que fala para os outros por aí que a Alerj está fazendo a matriz de um produto o pessoal fica surpreso mas graças a Deus hoje a Alerj em algumas coisas está na vanguarda e nós vamos fazer esse estado sair do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso mas sem reestruturação do estado sem planejamento isso não vai acontecer está vendo Roberto Olinho você tem um exemplo plástico de uma instituição Alerj que é a vanguarda e retaguarda só para chamar a atenção da importância por exemplo o censo agropecuário de 2017 eu estou falando no nível federal mas rebate aqui embaixo nas unidades principalmente aqui no meu estado não tinha orçamento apesar de estar em lei tanto o censo demográfico como o censo apelo estão em lei e devem ser realizados a cada 10 anos demográfico a cada 5 agropecuário não tinha dinheiro o censo saiu porque na época o presidente do IBGE o Paulo Raimundo de Castro criou uma frente parlamentar e saiu como uma verba extra foi financiada por uma verba emenda parlamentar então essa questão é importante a ideia de que a atuação da Alerj sobre isso é fundamental porque é uma forma de você controlar e aí quando eu digo agenda estatística a proposta de uma agenda estatística estadual que fortaleça o CEPERD que traga a Secretaria de Fazenda para uma visão de produtor também de estatística é fundamental agora o estado eu fui presidente do IBGE o IBGE teve 12 mil funcionários eram excessos equilibrou em 7 que era 7.500 que a gente considerava o padrão Brasil inteiro não é só Rio de Janeiro não esses 7.500 quando eu saí estava em 4.000 e vários aposentaram deve estar hoje na faixa de 3.500 e todos os presidentes do IBGE pediram concurso igual o senhor Mauro e todos receberam a mesma resposta não então da mesma forma se você não tiver uma reforma e essa discussão de que de ajuste fiscal contra o estado e vamos botar o estado isso vai acabar o IBGE já está acabando agora um turning point ou muda isso seja no estado seja no federal e aí o federal o estado precisa do federal e vice-versa nós vamos ter um problema sério a curtíssimo prazo obrigado Roberto olha só eu só queria lembrar deputado Elion Marco que a última matriz insumo produto que o estado produziu foi no ano de 96 96 foi a última na época a segunda questão a segunda questão só pra fazer justiça é que o governo federal não tem ministério de planejamento acabou pra fazer justiça aqui tinha acabou e retornou deputado e o IPEA e o IBGE viraram substrato de uma tal secretaria de política econômica quer dizer rebaixaram todos a órgão de governo e não do estado bom ano que vem muda mas vai ser difícil vamos é que a gente está correndo agora há quanto tempo passar para o nosso professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Joilson Cabral anunciando que ele está aqui com a equipe completa ele e o Daniel que está aqui na mesa professor Daniel a professora Luciana prazer professora a professora Maria Viviane prazer que é a coordenadora da pós-graduação em economia regional o professor Everlan Montebellier chegou um pouquinho atrasado mas também veio de seropédica é longe é longe ainda mas garanto que o senhor chegou primeiro vindo do Espírito Santo que veio de avião e veio a pé pra cá de seropédica na tarefa pelo meio do caminho nos congestionamentos os mestrandos os mestrandos Paulo Vitor Paulo Vitor Paulo Vitor Paulo já conhecia mesmo de mágica o Matheus prazer é Matheus e os graduandos tem um mestrando é Marcelo 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 é que a letra está danada a letra do Joilson eu pensei que ele era graduado em medicina a Manuela e a Emanuela Emanuele muito obrigado pela presença Joilson a palavra é tua deputado eu vou quebrar o protocolo aqui porque eu vim de maneira ativa e estou há três horas e meia sentado no trânsito e mais esse tempo aqui então as minhas pernas estão vou ficar em pé agora olha só o Orlando só em termos de organização o pessoal que fica aqui não vê as telas da próxima vez projeta aqui porque lá está o computador pelo menos fica duas você está entendendo? tem a televisão aqui então se projeta pra cá pelo menos e além do mais eu só queria avisar Orlando que todas as projeções que estão sendo feitas ficarão à disposição de todos se todos mandarem e-mail a gente bota e manda tudo para os e-mails dos senhores se tiver aqui na fichária os e-mails ok Orlando só pra gente porque não eu também eu não assisto nada sem ficar anotando mas evidentemente ter todo o encadeamento depois é importante então bom dia a todos e a todas cumprimentar o nosso grande entusiasta deputado municipal deputado Eleomar é com grande otimismo que eu vejo essa sala aqui cheia com CEDERI CEPLAG e CEPLAG então vou cumprimentar o Joanes e a Robertinha pela CEDERI meu amigo Bruno Sobral que é bom da cozinha gosta de um cozido então uma oportunidade a gente pode trocar por um cozido representando a CEPLAG e meu amigo João Carlos pela CEPAZ eu não estou conseguindo ler Thompson mas é que eu e o João a gente está sempre conversando então cumprimentar também o Thompson então assim a minha parte aqui vai ser bastante rápida vou tentar fazer não um pé de paz mas uma notinha de rodapé um pouquinho mais esmiuçada em relação a matriz de insumo produto fazer uma correção a matriz vai ter 56 atividades por 110 produtos então essa correção é fundamental e esse trabalho que nós estamos desenvolvendo como o Mauro colocou as pessoas perguntavam por que a LERG ser o financiador desse trabalho e não ser uma secretaria por exemplo de planejamento ou de casa civil e eu fico pensando nisso e achei a grande resposta por que? a matriz insumo produto ela na verdade ela consegue conciliar todo o ciclo das políticas públicas que é formulação planejamento implementação e avaliação então como a gente está tanto tempo sem ter uma matriz para o estado do Rio de Janeiro fomos pioneiros com a matriz para o ano base de 96 e depois nunca mais fizemos uma nova deputado eu acho que isso é uma política pública nascendo então nasce na Assembleia então eu acho que isso tem que ficar registrado então eu encontrei a chave para responder porque a LERG está financiando essa matriz nós estamos vamos entregar uma matriz moderna uma matriz que tem por dentro dela as contas regionais como muito bem explanado pelo Olinto e também pelo nosso amigo Fred então temos as contas regionais é uma matriz de vanguarda é uma matriz que conversa com a matriz nacional então nós vamos entregar o que tem de melhor e espero que essa matriz venha a ser atualizada conforme as necessidades e que outros estados também se utilizem dessa metodologia porque algumas fundações produzem matrizes de insumo produto mas cada uma tem sua tecnologia própria ou seja essas matrizes elas não conversam então os dados das contas regionais ou seja as bordas da matriz elas conversam mas a metodologia de construção não então nós estamos construindo uma matriz que é muito robusta com a metodologia inovadora e que conversa com a nacional esse é um ponto que eu gostaria de colocar e para a política pública o uso dessa matriz no contrato que na verdade é um convênio tem um curso para capacitar os técnicos então nós vamos capacitar os técnicos porque senão fica uma ferramenta abstrata então para que utilizar e cada secretaria que está aqui pode ter sua utilização por exemplo na CFAZ o pessoal da receita pode ver que foi o FMI sugere o uso que é o tax gap por exemplo no regime de recuperação fiscal tem lá o multiplicador fiscal então a CFAZ com a incumbência de aprovação desse plano novo regime de recuperação fiscal então tem que ter esse conhecimento porque a matriz de insumo produto está como um dos produtos do novo plano de recuperação fiscal CEPLAG planejamento a gente consegue mapear as cadeias produtivas então quais são os elos faltantes o que a gente pode internalizar chega na CEDER que é a ponta do desenvolvimento econômico esse elo produtivo nós não temos mas esse cara aqui está no espírito santo então nós podemos fazer uma política de atração desse cara então pode-se fazer uma lei planejada para adensar essas cadeias produtivas eu chamo de frágil incompleta aí tem as coisas da academia o Bruno chama de oca o Mauro chama de oca e eu tenho minha definição de frágil incompleta mas daqui não é o debate para esse momento então mas são convergentes os conceitos que é a falta de cadeia produtiva então por exemplo nós extraímos 80% do óleo mas a nossa refinaria ela não é uma refinaria capaz de refinar o nosso produto então o que acontece com o nosso óleo ele vaza como o Mauro gosta de colocar e vaza para onde muito para onde para São Paulo quem adensa ICMS que é o problema de receita do Estado São Paulo então tudo isso a gente vai conseguir planejar a partir dessa ferramenta então não é uma ferramenta abstrata não é uma bala de prata mas ela tem múltiplos usos e cada ator na ponta da política pública entendendo a sua funcionalidade eu acho que a gente vai ter um Estado mais planejador e sair como eu coloco como um dos motivos desse nosso problema fiscal existente a política do apradrinhamento político e da tentativa do erro e acerto então a gente nunca fez uma política pública planejada por meio de ferramentas robustas e consistentes eu acho que a matriz insum-produto vai auxiliar demasiadamente nesse tipo de análise então eu termino minha fala aqui deputado com muito entusiasmo de ver essa sala cheia e com tantos atores que podem utilizar essa ferramenta na prática e na ponta fazendo a política pública que é o papel da universidade não é a universidade não basta apenas conversar com seus pais eu tenho lá mais de 20 papers publicados com insum-produto mas a gente pensa também no direito se a universidade não sair e atuar como uma política pública por exemplo a monografia do Paulo que virou a lei de incentivo e economia do marco então eu acho que é muito importante esse transbordo da universidade essa externalidade que nós podemos dar essa contribuição à sociedade então termino aqui foi um pouquinho mais do que um pé de página como eu falei uma nota de rodapé bem desenhada muito obrigado Joilson pelo seu pragmatismo o Mauro Oswaldo ao longo aqui da conversa também eu coloco uma falha minha apesar de um dos pontos que eu já tinha aqui colocado não está aqui nessa audiência pública evidentemente não está porque eu não fui convidado duas instituições para mim importantes o Ministério Público Estadual pelo excelente banco de dados que eles têm é importante o Ministério Público se engajar nesse processo porque ele é um fornecedor quem conhece as instalações lá a sala de como é que chama aquela sala deles? não sei mas é muito bom lá e é baseado no arquigês e fala o Aguega que montou lá que deu é importante é importante trazer o Ministério Público para essa construção e o segundo me lembramos aqui o Luiz Gustavo também é uma opção uma missão nossa essa já desde o início é o Proderge é o Proderge fazer aqui também o escopo desse desenvolvimento essa é uma construção coletiva eu queria convidar o professor Fábio Freitas para falar aqui da equipe do trabalho enfim do que ele desejar fazer duas notas de pé de pai o Fábio é diretor do Instituto de Economia do UFRJ onde eu fiz minha graduação que ajudou a construir a proposta técnica sim depois do Fábio eu vou abrir a palavra para quem desejar bom dia a todos na verdade eu vou falar bem rapidamente em nome da nossa equipe que tem se dedicado já a esse projeto desde o início do ano o Roberto Olinto o Fred que está aqui a professora Esther do EC a Isabela que está aqui estão todos aqui presentes já trabalhando desde o início justamente nesse processo de alinhavar diferentes instituições de organizar o funcionamento desse projeto que é um projeto complexo de permitir então que com esse trabalho haja integração como o Roberto chamou a atenção de várias instituições dentro do estado do Rio de Janeiro e mais e do ponto de vista da universidade é importante deixar isso registrado o juiz já chamou atenção para isso é muito importante a participação da universidade nesse processo porque é a forma vamos dizer assim de tornar real e palpável a contribuição que a universidade as universidades públicas do Brasil podem dar para a nossa sociedade para a formulação de políticas públicas para a formulação de política econômica também especificamente então é uma oportunidade também da gente levar o conhecimento que a gente tem acumulado para o uso da sociedade de uma forma muito eficaz e nesse caso aqui certamente um produto que é de alta relevância para planejamento para análise das políticas públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro é só isso obrigado a todos obrigado professor Fábio então vou aqui fazer uma rodada sem necessariamente ter uma ordem hierárquica perguntar ao professor Thompson para fazer uso da palavra representante aqui a nossa secretaria de estado de fazenda alô primeiramente cumprimento a todos agradeço o convite e parabenizo o presidente André Siciliano e a comissão de tributação nas pessoas dos deputados Luiz Paulo e Eleomar Coelho pela iniciativa vou ser breve e ressaltar o compromisso da secretaria de fazenda e contribuir não só no sentido de que nós temos muito a produzir mas nós teremos clientes na qualidade de prestadores de serviços para a população do estado da matriz a administração tributária o país todo há muitos anos que já tem se tornado uma atividade muito mais de buscar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias do que de apenas punir a atividade punitiva tem que ser um meio não um fim e nesse sentido é muitíssimo importante que a gente possa prospectar aquilo que é oportunidade de aumento de arrecadação pelo cumprimento espontâneo então todas as informações estatísticas produzidas e nesse caso felizmente pela própria sociedade fluminense através dos seus órgãos de pesquisa são extremamente importantes eu sou economista antes de ser auditor fiscal e estudei com muito orgulho na Universidade Federal Fluminense e lá infelizmente saí em 1988 com uma imagem triste da possibilidade de desenvolvimento econômico do Estado e quando eu entrei na Cefaz já estou há 32 anos lá fiquei sempre com essa ponta de expectativa de esperança de que a gente pudesse reverter esse quadro de desadensamento da cadeia produtiva de desindustrialização do Estado o professor Bruno Sobral tem apontado com estatísticas importante a gente perdeu colocações de industrialização nos últimos anos em relação a outras unidades federativas então nós somos clientes e entusiastas participantes entusiasmados participantes desse projeto e queria concluir deputado dizendo que amanhã teremos o prazer de receber toda a equipe da UFRJ professor Mauro Osório professor Roberto Lindo professor Joízo professor Fábio toda a sua equipe lá amanhã teremos uma reunião inicial com o secretário Leonardo Lobo que eu represento aqui no momento para que possamos realmente nos unir para que possamos atingir objetivos comuns é isso obrigado Thompson eu só queria registrar que a secretaria de fazenda como sabe bem o deputado o deputado não, desculpe o doutor Bruno Sobral tem uma subsecretaria de política fiscal e evidentemente esse instrumento da matriz insumo-produto pode ajudar muito as simulações que a subsecretaria de política fiscal pode vir a propor no futuro acho que a secretaria de fazenda será talvez um dos usuários mais importantes dessa matriz e eu só queria registrar e eu estou passando a palavra segundo essa ordem que a secretaria de fazenda a secretaria de planejamento e a procuradoria geral do estado são instituições que integram o sistema de controle interno do estado por via de consequência são funções de estado e serão essas duas secretarias importantes usuários desse sistema por isso que eu estou cumprindo esse roteiro e eu ouso dizer que não me fique triste o representante do tribunal de contas do estado e as secretarias de fazenda e de planejamento apesar de ser um sistema esse sistema tangencia também o controle externo a fazenda pela arrecadação e o planejamento pelos famosos contingenciamentos e remanejamentos então dito isso agradecendo o doutor Thompson queria passar para o doutor Bruno Sobral Obrigado deputado Luiz Paulo pelo convite represento aqui o secretário de planejamento de gestão Nelson Rocha saúdo deputado Elio Mar saúdo meus colegas da academia então a UFRJ está aqui bastante representada saúdo Mauro Osório assessoria fiscal da LES saúdo os colegas da Universidade Rural Federal Saúdo a Geisa pelo fórum enfim meus colegas aqui do executivo então da fazenda da SEDER Saúdo TCE PGE que também está aqui representada enfim se alguém eu esqueci peço desculpa mas saúde demais aqui senhoras e senhoras bem eu acho extremamente importante essa reunião lá no momento que ainda estava na secretaria de fazenda a gente fez questão de colocar e aqui já foi citado o plano de recuperação fiscal do estado a presença de uma análise de matriz de subproduto e acho importante grifar que isso é fundamental para o plano de recuperação fiscal do estado então está sendo aqui discutido não é uma coisa à procura de um de um objetivo né esse objetivo já está demarcado num plano de estado do Rio de Janeiro o plano oficial de estado ele ainda não foi homologado mas ele já teve a aprovação de garantir isso que é do tesouro nacional então ou seja houve uma luta bastante dura para convencer os técnicos do tesouro da relevância de pensar o desenvolvimento junto à questão fiscal aonde a variável investimento público era fundamental e daí a gente baseado em evidência baseado em ciência apresentar que isso não era um achismo não era um número mágico estava baseado justamente no uso da ferramenta da matriz de produtos então ela é fundamental para ela amarrar exatamente uma visão alternativa do processo de ajuste fiscal do estado então isso é importante ter já esse desdobramento e com certeza os colegas que estão na secretaria de fazenda darão prosseguimento a isso como bem já colocou aqui meu colega que amanhã já tem uma reunião com esse objetivo e também com a ajuda ali para a prestação dos dados na secretaria de planejamento a gente então evidentemente também vê com muitos bons olhos dado que há uma continuidade de todo um trabalho que vai sendo feito pelo governo do estado e lá na secretaria de planejamento apesar daqui ainda estou com o nome que é da estrutura antiga mas ela vai apresentar uma estrutura nova na qual eu vou ser subsecretário de planejamento estratégico exatamente porque a gente vai ter como missão ainda esse ano entregar algum produto no sentido de uma agenda estratégica para o estado e com certeza vamos usar matriz do produto vamos incorporar isso entre outras questões que a gente vai articular nesse documento então apesar de o planejamento estratégico ele ainda não está consolidado eu acho que esse é um consenso eu acho que eu vejo com bons olhos que ele não só está sendo extremamente debatido como instrumentos ou espaços ou seja institucionalidades estão sendo criadas para buscar enraizar isso o desafio talvez deputado Luiz Paulo mas é um desafio que está na ordem do dia ele vai ser enfrentado é de fato isso ganhar efetividade para descer para discussão propriamente orçamentária e de acompanhamento da execução do orçamento mas eu acho que é um processo vai chegar lá então eu acho que é esse o grande mensagem a ser falada daqui ou seja que a partir de um trabalho como esse que está sendo feito a gente consegue aproximar e é o que é o mais moderno do ponto de vista de gestão pública uma gestão baseada em evidência baseada em conhecimento da realidade por isso e aí eu brinco aqui com o deputado Eleomar o problema não é se algo vai falar mal ou não do governo porque exatamente o desafio é sempre o governo estar trabalhando com a realidade incorporando os desafios e tendo então instrumentos de planejamento para enfrentar então um governo que tem esse compromisso em ter instrumentos de planejamento e formas de enfrentamento não tem problema com a realidade aliás e aí termino com isso inclusive a Secretaria de Fazenda que só vou fazer menção porque ainda foi da gestão que eu participei e vai dar continuidade a gente fez a entrega de um boletim de acompanhamento fiscal onde está ali detalhado todos os dados sobre o exercício de 2021 inclusive também lá há um suplemento para avançar nessa discussão cultural onde se aponta ali inclusive a importância do ajuste pelo lado da receita que a despesa de pessoal não foi a principal causa da crise fiscal do Estado então tudo isso está lá então achei importante também a forma de divulgar melhor isso isso ser posto o debate porque o compromisso não só com a realidade mas em enfrentar e projetar um futuro eu acho que isso de alguma maneira está posto os colegas aqui estão aqui à disposição e nós temos todo o desejo de colaborar obrigado obrigado Bruno Sobral eu queria perguntar ao doutor Bruno Arzã representando a nossa procuradoria se quer fazer uso da palavra mas por favor deputado obrigado pelo convite ao senhor deputado Adelio Amar realmente isso aqui é um o assunto tratado aqui nessa comissão nesse seminário é um assunto muito específico muito técnico que reforge a expertise da procuradoria geral do Estado que é um conhecimento jurídico quando o professor Roberto Aliento logo na abertura da sua fala fez a pergunta eu levantei o dedinho preciso saber quero saber sobre isso eu até conversei antes de vir para cá para tentar entender um pouco melhor e não conseguir as respostas certas como essas agora que eu tive hoje então é muito enriquecedor você também ter esse outro tipo de conhecimento e a PGE aqui eu estou representando a casa a instituição fica à disposição como o deputado falou para poder contribuir naquilo que for obviamente da nossa área seja no controle interno ou seja em pareceres em questões jurídicas que precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo fico muito feliz que esse projeto esteja caminhando esteja na rua não sabia a relevância disso e fico contente de que o Estado esteja fazendo isso um projeto que é tão importante tão relevante a PGE vai ser mais uma engrenagenzinha pequenininha nesse sistema todo e estamos à disposição de vocês e mais uma vez obrigado pelo convite e conte com a nossa presença deputado muito obrigado procurador Bruno Azan mas a presença da procuradoria aqui é absolutamente necessária porque quando faz a procuradoria a exigência de cumprimento dos dispositivos constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal nos diversos projetos de lei para que esse dispositivo seja cumprido precisa exatamente essa construção que está aqui que não não chega a ser o que diz o ministro do Supremo Barroso isso aqui não é a vanguarda do iluminismo mas é um esforço concentrado muito importante para que a gente possa dar um passo adiante queria passar a palavra a nossa secretaria de desenvolvimento econômico e social doutor Joanes primeiramente muito obrigado ao presidente Luiz Paulo nós estamos aqui representando o secretário Cássio Coelho e o pouco que eu consigo enxergar dessa matriz dessa construção da matriz de insumo e produto é o que o senhor falou presidente é um ato significativo para o estado do Rio de Janeiro eu acho que aqui tem a CEPLAG tem a Fazenda tem a PGE outros órgãos do executivo e que nós temos a certeza que junto com a academia junto com a diretoria de assessoria fiscal da casa temos tudo para construir a secretaria está de portas abertas para junto com o professor Joilson com o professor Frederico construímos o que há de melhor e eu considero uma vanguarda uma vez que o primeiro projeto foi em 1996 e quase 30 anos depois nós estamos atualizando e colocando o Rio de Janeiro no devido lugar que ele merece igualando ou então fazendo melhor que os demais estados parabenizo também o presidente da casa André Siliana por essa iniciativa bom dia boa tarde a todos obrigado senhor secretário queria convidar agora o nosso representante do controle externo do Tribunal de Contas do Estado seguramente deve ter gostado muito de tudo que ouviu porque também o Tribunal de Contas é uma função de Estado tem um quadro profissional de excelência e precisa também avaliar eficiência e eficácia das políticas públicas e a matriz também é um excelente instrumento para isso por favor doutor Jafsor deputado bom dia bom dia deputado Elimar Coelho obrigado pelo convite aqui representando o TCE apesar de não estar na figura de um especialista no assunto mas ao ouvir as apresentações eu já consigo vislumbrar alguns impactos que isso pode ter inclusive no nosso trabalho e aqui eu representando a coordenadoria de auditoria em receita que tem o tema benefício fiscal como tema muito caro para a nossa atuação desde dos 2015 2016 a gente tem feito auditorias relevantes nesse tema temos inclusive para 2022 uma auditoria operacional já prevista inclusive com a contribuição do deputado Luiz Paulo ao nos encaminhar documentos a respeito do tema então verificando vislumbrando o impacto e eu peço para a academia me corrigir se eu estiver errado mas na política de benefício fiscal na definição de setores econômicos que devem ser incentivados aqueles que podem produzir um efeito multiplicador na economia que pese o tribunal também se apegar a elementos de controle várias falas de controle que são identificadas na concessão de benefício fiscal mas acho que antes disso a definição a definição de setores que devem ser incentivados e que vão produzir como eu falei multiplicar esse efeito na economia através da geração de emprego vislumbrando já essa aplicação eu como usuário da informação fico muito feliz da iniciativa da iniciativa da LERJ congratulo presidente da comissão deputado Luiz Paulo presidente da LERJ também deputado Ilhan Marco Ele já nos colocando à disposição para próximas reuniões e discussões a respeito do tema muito obrigado pela sua colocação mas o que o senhor coloca é o nosso sonho todo dia ou toda semana pelo menos tem em pauta um projeto de incentivo fiscal eu já não aguento mais fazer audiência pública sobre esse incentivo só essa semana que entra agora vão ter quatro não tem tempo nem mais para piscar e a gente sempre se pergunta por que esse porque não tem planejamento estratégico nenhum tem um governador de plantão tomar posse não estou falando desse não estou falando do anterior que a gente caçou saída do estado é o turismo agora eu olhei para o rosto do professor Mauro Osório eu sou a favor do turismo mas tem que olhar a dimensão dele olha só deputado uma correçãozinha o turismo é um novo petróleo foi essa a fala ainda mais turismo principalmente na arrecadação claro que o turismo tem uma importância estratégica exatamente todo mundo acha alguma coisa né o Mauro desde que chegou aqui ele só fala na cadeia produtiva o apelido que ele dá pode ser diferente do que eu vou falar mas da produção hospitalar dos fármacos e etc é o sonho de consumo dele até agora ele não demonstrou nada mas um dia ele vai demorar o André cobra isso dele todo mês ele já está quase pronto meu Deus do céu o IBGE levou 15 anos para fazer o nosso vai estar pronto em junho divulgado você tem absoluta razão que a gente quer que na época não tinha big data o Bruno falou você ter essa política essas políticas que tem que ter as devidas prioridades definidas lá no plano estratégico de desenvolvimento econômico social isso que a gente deseja eu arguo ao nosso representante da CEPERG se o senhor quer fazer uso da palavra por favor está ali de barba atrás de você esse é o cara bom dia boa tarde obrigado pelo convite eu vou ser breve garantir para os senhores para as senhoras que a matriz em sumo produto está em boas mãos eu faço parte da cozinha junto com o Paulo e com o Matheus ontem mesmo a gente já teve uma reunião a todo vapor com o Fred o Fred lá em cima da gente e a gente já está trabalhando a todo vapor mesmo acho que essa reunião já é um resultado do projeto eu acho que esse projeto só vai dar certo com a compreensão dessa integração entre os órgãos como a gente vem falando e eu fico triste também ouvindo algumas colocações sobre a fundação CEPERG porque realmente eu estou lá no dia a dia a gente vê todas as dificuldades as limitações mesmo estruturais mas a gente está lá com força tentando retomar essa importância da fundação CEPERG como farol mesmo para o planejamento no estado do Rio de Janeiro só isso obrigado te agradeço eu arruo a nossa coordenadora do Fórum de Desenvolvimento Econômico que está aqui já há uma década quer fazer uso da palavra a Geisa deputado todos os presentes é um prazer estar aqui assistindo essa reunião só um parêntese se o ex-governador Cassado tivesse lido um trabalho que foi feito no Fórum sobre o turismo e entender que turismo é consequência ele é consequência de políticas públicas bem feitas e estruturas nas cidades para poder receber as pessoas e os cidadãos primeiramente mas voltando à questão da matriz sumo-produto eu acho que ela é de fundamental importância e o olhar de que é o estado que tem que liderar esse processo o legislativo começou mas não é possível acontecer sem o envolvimento do executivo das universidades toda a potência que a gente tem aqui eu acho que enfim a reflexão desse seminário aqui é de que a gente está no caminho para conseguir ver com mais clareza aonde a gente precisa priorizar o que a gente precisa focar quando discutir todas as questões enfim e aí poder argumentar com estudos que vem muitas vezes de uma visão setorial e não olhando o conjunto e o que a gente precisa articular é quando a gente olha a árvore a floresta do desenvolvimento a gente vê que muitas atividades elas se conectam uma vez a gente debateu a questão da indústria criativa por exemplo entender quando a gente começa a ver que game tem a ver com petróleo sim porque a simulação que é feita por exemplo no petróleo na indústria naval ela serve também ao desenvolvimento do game da TI das startups enfim tudo isso se conecta de certa forma e o audiovisual também se conecta com isso quer dizer quando a gente vê a quantidade de coisas que são possíveis de conectar e o que a gente tem aqui para desenvolver a gente consegue dar essa prioridade necessária então é uma visão sistêmica que a gente está inaugurando aqui e eu estou bastante feliz de estar participando é uma trajetória longa mas que a gente vê que é de avanço sim e a gente tem aqui eu acho que todos os instrumentos para poder ter sucesso nessa agenda obrigado Geisa doutora Magda Chambré já que a senhora faz parte da cadeia produtiva eu acho que eu estou mais alô obrigada deputada Luiz Paulo pelo convite é um prazer estar aqui fazendo parte da assessoria fiscal da LERJ de tudo que eu ouvi e diversas opiniões que já foram dadas é claro que temos que dizer que essa matriz em sumo produto é um novo patamar de governança para o estado do Rio de Janeiro eu acredito que quem não mede não gerencia e acredito também que no estágio que nós estamos de tecnologia quando a gente olha para o futuro e vê uma possibilidade de produto como esse nós vemos um instrumento de controle social muito importante então a divulgação de um produto como esse vai permitir que a sociedade cobre do executivo o que ele precisa fazer e o que ele precisa entregar vai permitir que a sociedade cobre prioridades que a sociedade enxergue o que precisa ser feito no estado então eu vejo além do que já todos disseram aqui essa matriz em sumo produto como um objeto importantíssimo que vai permitir o controle social e a vamos dizer assim o olhar crítico da sociedade no trabalho do executivo parabéns a todos os que gestaram isso parabéns a Alerj por esse protagonismo era o que eu tinha para acrescentar obrigado doutora Magna doutora Esther puxa aí um fio para ela por favor uma hora aqui aqui dentro desse acho que ainda mais fácil talvez obrigada deputado cumprimentar o deputado Luiz Paulo deputado Leomar como o Fábio já falou pela FRJ para a gente é um grande prazer poder fazer parte desse projeto junto com a Rural a gente tem uma integração também das universidades que também é uma coisa rara a gente falou aqui bastante da falta de integração entre os órgãos produtores de estatística mas também entre as universidades a gente tem projeto acho que talvez seja um dos primeiros projetos recentes de integração das duas universidades na área econômica em outras áreas eu não posso falar então é muito importante e eu queria reforçar só um ponto que o Roberto levantou eu trabalhei no governo federal e eu fiquei na assessoria econômica do Ministério do Planejamento tentando montar uma comissão de estatísticas econômicas que era organizar o Roberto sabe muito bem dessa tentativa a gente nunca conseguiu fazer um decreto que criasse essa comissão porque cada órgão tinha suas peculiaridades cada um exigia que tivesse alguma coisa e o outro não aceitava a gente nunca conseguiu criar no órgão federal essa comissão de estatísticas econômicas para reunir os órgãos produtores de estatísticas econômicas numa comissão que pudesse conversar e eu acho que aqui a matriz acaba fazendo isso como o Roberto sempre fala também o sistema de contas nacionais ele é um aglutinador das informações econômicas e a matriz talvez seja um aglutinador maior ainda porque ela ainda precisa ela vai é um dos produtos do sistema de contas nacionais e que precisa de uma combinação enorme de dados então eu acho que fico muito feliz de ver essa reunião aqui nessa audiência coordenada pela LERJ que coloca na mesma mesa todos esses órgãos produtores junto com as universidades para a gente poder de fato criar isso para um estado que está muito precisando muito desse tipo de informação para permitir um planejamento para sair da situação que a gente está e o puxão de orelha que o Mauro Osório sempre deu na Universidade Federal do Rio de Janeiro da gente não só olhar o Brasil e olhar o Rio de Janeiro também então esse projeto também acaba nos puxando para isso que acaba sendo uma coisa bastante interessante inclusive como potencial enorme de pesquisa futura a partir dessa disponibilidade de dados então era só isso que eu queria agradecer mais uma vez Obrigado doutor Ester eu vou pedir aqui ao nosso Luiz Gustavo pesquisador do IPEA também e a sua contribuição Bom dia a todos agradecer sempre o convite gentil aqui do nosso presidente da comissão deputado nossa assim eu teria umas 700 questões para colocar aqui e eu gosto de falar então pode cortar já porque o Mauro e alguns já me conhecem bem pode deixar que o seu tempo já está correndo não então vou correr vou correr não porque assim eu sou servidor federal na verdade eu sou servidor de carreira do extinto Ministério do Planejamento nós já tivemos um Ministério do Planejamento estou no IPEA mas eu trabalhei durante quatro anos e pouco cedido aqui para o Governo do Estado e assim conheci bem a estrutura aqui do Governo do Estado e a minha fala tem a ver com a minha dualidade entre ser por exemplo uma pessoa como o doutor Olinto do âmbito federal que acha meio normal assim que parte da produção de refinaria de petróleo seja em São Paulo ou no Espírito Santo e tal ao invés de ser no Rio porque assim é uma matriz industrial ela se localizou lá tem uma série de discussões aí por trás disso enfim então é natural assim para mim como federal mas pensando no Rio o pessoal do Rio não pode achar isso natural faz parte não achar isso normal e querer trazer essa base industrial para cá e eu saúdo isso ao invés de achar que eu não vou pensar em uma matriz mais nacional e tal mas assim a gente vive em uma federação e eu acho que um dos problemas assim que é o que sempre me une assim muito ao Mauro Osório é assim as pessoas precisam brigar pelo Rio sabe ele tem toda razão com relação a isso e isso não é uma fala assim etérea assim ah precisamos estudar o Rio não é isso não o Rio precisa brigar pelo Rio as pessoas precisam fazer essas perguntas a gente tem três senadores lá o que esses três senadores fazem pelo Rio o que os deputados federais fazem pelo Rio de Janeiro e aí tem o dever de casa também a gente sabe a gente já conversou em outras oportunidades sem estrutura o que o Estado do Rio de Janeiro pretende fazer e eu acho que essa discussão precisa ser levada no âmbito do regime fiscal do Rio de Janeiro porque é isso assim tesouro vocês querem estão esperando que o Rio de Janeiro dê salto como se ele não tem estrutura para dar um salto nem para se sustentar fazer o que já fazia com todas as limitações porque as pessoas se aposentam aí você não pode fazer concurso público você vai avançar como na época eu estava aqui o secretário de planejamento era o Sérgio Rui ele tinha um apelido que era o Sérgio Rui precisamos de discursar com esse adjetivo qualificativo é isso pois é então assim você vê que a gente brigava muito então assim eu fui da área da pasta de assistência social e direitos humanos e a gente trabalhou no programa de combate à pobreza aqui do governo do Estado no pacto de gestão do SUS uma série de estratégias inovadoras o complemento de renda do Renda Melhor com Bolsa Família um programa que era um desenho e essas coisas são importantes do ponto de vista de evidência a gente levou para o governador um gráfico um gráfico que mostrava a fuga dos jovens da escola mostrando pegava o primeiro quartil e o último quartil mostrando para ele olha quantas pessoas de alta renda concluem o ensino médio olha quantas pessoas de baixa renda concluem o ensino médio então abre uma boca de jacaré assim que é 99% dos ricos completam o ensino médio e dos pobres 24% 25% então assim que salto que nós vamos dar se tudo passa por esse tipo de debate que é mais estrutural e no momento que a gente levou uma evidência para o Cabral desenhe um programa para incentivar esses jovens a permanecerem isso no médio então assim uma fala que eu acho que é importante que eu acho que a gente traz isso do governo federal assim bota a evidência na mão do político que ele vai entender e vai achar que aquilo é um capital que precisa ser apropriado aproveitado e vira uma agenda e assim porque o próprio deputado às vezes não tem uma agenda muito clara e o próprio governante também não tem então assim se você tem projeto se você tem estrutura se você tem gente se você tem informação e leva essa informação o político ele vai incorporar porque aquilo faz um grande sentido e isso permitiu que a gente avançasse em vários aspectos do ponto de vista da gestão do SUS e tal na época aí vamos ver como é que são as coisas no estado do Rio de Janeiro eu passei aqui quatro anos e meio nove secretários como é possível sem servidor público ter nove secretários em quatro anos e meio e tentar fazer alguma política pública andar aqui não dá então assim e o que a gente aprende no governo federal é que os técnicos os servidores públicos eles são uma resistência de estado que é o que o o deputado estava colocando aqui sem estrutura você não defende estado por que que a fazenda consegue funcionar por que que parte da CEPLAG ainda aqui com pouco servidor consegue funcionar por que que a GE funciona por que que TCU funciona né ou a GE desculpa a PGE e o TCE desculpa aqui o o aluno da CGE é a controladoria do estado mas é o vício do U também é o vício do U no TCU é o TCE né e tem estrutura e essas áreas tem técnicos muito bons o que falta é a quantidade de gente para poder trabalhar e dar as respostas necessárias e conseguir ficar criando permanentemente essa agenda quando eu estava aqui no governo do estado haviam dois programas que tinham avaliação de impacto os dois programas eram os nossos lá na secretaria que era o programa de transferência de renda e o programa de juventude e quem que a gente chamou para trabalhar com a gente o PRODES a gente podia ter contratado sistema de informação fora como todas as secretarias aqui faziam inclusive fomos criticados por tentar ajudar o PRODES e quem a gente chamou para fazer avaliação de impacto do programa de transferência de renda você perde por quê? porque a gente tem essa visão de que assim ou você cria expertise e opera um sistema de gestão de planejamento de informação ou então você não vai para frente e o capital não fica lá na secretaria eu tentei criar uma área de monitoramento e avaliação de políticas eu estou dando esses depoimentos porque assim a gente precisa pragmatizar e aí peço desculpa não estou fazendo uma fala protocolar estou fazendo uma fala mais provocativa para todos nós e eu posso ficar à vontade porque eu não estou no governo do estado posso falar um monte de coisa que inclusive quem está no governo do estado às vezes nem pode falar mas é isso qual é a sustentação desse trabalho no CEPERJ com uma equipe que pode uma canetada e ir embora a secretaria de CESDH na minha época ela tinha dois servidores públicos do estado não sei se vocês sabem mas o governo do estado o tempo já acabou desculpa não tem um assistente social concursado na época eram não tem carrega não é concursado não nem de carrega eram 498 cargos de livre nomeação qualquer um que entra ali simplesmente pode acabar com tudo mudar o avesso então a gente tem esse desafio eu acho que é é uma é uma imensa vantagem nesse momento e é por isso que me interessei por esse debate que é um pouco isso o o o o deputado que preside a comissão é uma pessoa de incrível qualidade inclusive técnica para as outras além das outras qualidades é uma pessoa de visão quem está no assessoria fiscal Mauro Osório com uma equipe super bacana o Bruno está lá na secretaria de planejamento eu acho que é um momento de fazer alguma coisa que que permita estruturar e dar uma vantagem estratégica aqui dentro do estado que a gente não via essa conformação há muito tempo então tem que aproveitar esse trabalho e pensar de que maneira e aí é uma sugestão mesmo de que maneira esse trabalho pode ser apropriado pelas secretarias porque as secretarias não tem gente não tem tempo para pensar nisso então eu acho que precisava sentar o pessoal que está fazendo essa produção da matriz para explicar melhor para as secretarias quais são os capitais dessa matriz para um uso mais pragmático vamos combinar quem é que sabe aqui usar resultado de matriz de um produto não sabe né então um lado e outro vamos precisar conversar muito para se entender o que que tem de subproduto ali que pode ajudar enfim era isso desculpa falei demais deputado só uma colocação nessa frase final do Gustavo é que no convênio como um todo está previsto um curso já prevendo essa demanda das próprias secretarias bom olha só eu vou eu vou acabar impreterivelmente daqui a 10 minutos eu queria saber antes da gente aqui encerrar se tem alguém aqui que participou da audiência que ainda queira fazer uso da palavra o deputado eu gostaria que o meu diretor que também faz parte da equipe desse uma palavra por favor doutor Daniel mas você não vai falar por penúltimo o antepenúltimo o momento de hoje ele acho que o coroa é uma o Daniel fala mais perto do microfone oi tá funcionando é só falar mais perto assim acho que o momento de hoje o coroa é uma uma iniciativa que eu particularmente acompanhei e quero aqui fazer o registro é muito um esforço do mal eu acho desde a época de viver teve uma primeira tentativa de viabilizar através de um financiamento via prefeitura acabou que a coisa aconteceu e hoje realmente plantou em terreno fértil a árvore nasceu trazando frutos e destacar esse ponto que o Wilson colocou acho que a parte de treinamento ela tem uma digamos assim um duplo um duplo efeito que é extremamente útil para o desenvolvimento do trabalho primeiro porque empodera permite a instrumentalização e segundo permite também o desenvolvimento na medida que os técnicos vão cada vez mais se familiarizando com a técnica então a ideia de transformar esse instrumento efetivamente para a política de estado começa a ganhar terreno e corpo a partir disso então é só agradecer aqui em nome da universidade realmente para a gente é muito importante foi um caminhar de alguns anos que a gente vem trocando e a coisa aconteceu e agradecer a acolhida da LERJ que entendeu sobretudo o esforço do deputado que a gente viu que esse momento começa a partir de hoje obrigado muito obrigado Daniel companheiro que chegou de seropédica via Espírito Santo para ser amarrado só queria reforçar Luiz Paulo a aplicação dessa matriz do produto a gente não sabe ainda por exemplo quanto custa uma vacina para falar de saúde a gente falou muito de economia e a gente viu na pandemia quanto custa uma vacina ela não é medida pelo insumo e pelo impacto na economia só para narrar aqui uma situação que aconteceu em particular eu fiz um artigo em 2019 calculando o impacto da dengue no PIB brasileiro deu um bilhão de reais e alguma coisa esse artigo foi publicado e dois funcionários da Taqueda que é uma grande empresa farmacêutica do mundo fez contato comigo perguntando se eu queria assessorar a eles a fazer um estudo de impacto da vacina que eles estão fazendo da dengue para o Brasil bom para todos os países do Negatinho bom essa moça me disse que as consultoras estavam contratadas pela Suíça e tal algo assim desapareceu 2019 quando foi agora recentemente mês passado a revista publicou o artigo me chamou para corrigir um artigo falando do impacto da dengue no PIB eu fui olhar os autores da revista do artigo que está sob avaliação são os mesmos da Taqueda e sabe quanto eles estimaram 3 bilhões de reais usando isso um produto eu acho que eles não gostaram do valor que eu dei porque eles vão querer vender para o governo brasileiro essa vacina e um milhão era pouco eles queriam 3 então isso é um produto que até uma amplitude de aplicações que a gente não ainda não vai debater temos que fazer primeiro matriz mas para dizer que eles vão pegar o governo com esses dados não com o meu de 1 só para dizer uma das aplicações da matriz muito obrigado olha só já que o Eliomar contou a história eu vou contar uma de 3 minutos inspirado pelo doutor do Espírito Santo como é o teu nome mesmo? Evelar 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 em 96 quando eventualmente eu fui vice-governador do estado eu recebi duas uma professora e uma aluna que ia fazer uma proposta de tese de mestrado de um instituto da Fiocruz esqueci o nome do instituto que tem muitos anos mas a Fiocruz tem lá um um instituto que que presta serviço não sei o que e o Eliomar também sempre ouviu a vida toda que cada um real investido em saneamento sempre dá uma economia de 5 reais na saúde a gente ouviu isso a vida toda e eu nunca vi ninguém demonstrar nunca vi ninguém demonstrar aí eu peguei essa professora e essa aluna olha o seguinte falei essa história vamos fazer uma parceria eu estou com um programa de saneamento eu isolo uma área vocês definem quais são os vetores contaminantes da saúde que tem naquela região fazendo exame de sangue fezes urina enfim o que vocês quiserem faz lá o tamanho da amostra a gente entra com saneamento vocês voltam lá medem tudo de novo e calculam vocês são academia usa matriz o que vocês quiserem vocês topam o desafio o estado banca elas toparam mas tem que na primeira comunidade quando elas voltaram para fazer as medições não foi em 10 anos foi em 2 anos o tamanho da amostra era insuficiente porque depois que entrou com saneamento todo mundo se mudou o que tinha sido amostrado exatamente se mudaram aí a gente escolheu outra comunidade para fazer o mesmo e dobou o tamanho da amostra para dar certo isso virou tese de mestrado doutorado e tem uma metodologia é um pouco isso e a gente deseja então e quando a gente estuda lá engenharia eu e o Omar somos engenheiros a gente sempre faz lá matriz insumo produto para a área de transporte por exemplo insumo produto não origem e destino eu fiz até eu já paguei tanto a origem e destino da minha cabeça só vence um produto que no fundo no fundo são irmãs gêmeas mas com finalidades distintas é um pouco isso e a gente esse instrumento que a gente quer que o Estado tenha para avaliar não só a questão do benefício mas todas as políticas públicas e nós temos conhecimento total que se não tiverem os profissionais que manuseiem isso e entendam o valor o esforço se perde o esforço se perde por isso esse ciclo de treinamento agora o Luiz Gustavo a luta pelo concurso público essa luta é no parlamento essa luta é nossa e a gente vai até o fim até o final dos tempos até a gente perder o mandato enquanto a gente tiver mandato esse tema é central porque antes de concluir eu vou passar para o Leomar por uma das coisas que me satisfaz numa audiência pública como essa sem querer e eu sou flamenguista parafraseando o Bruno Henrique é o outro patamar ninguém está falando outro 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 patamar todos entendem a mesma linguagem e todos têm algum conhecimento específico uma contribuição a dar então eu só queria fazer a réplica na sua intervenção porque ela é verdadeira é exatamente esse caminho que a gente quer e só para falar na casa do do bilhão nós fizemos em 2021 aqui na casa uma CPI para investigar a falta de lisura que a Petrobras tem com não somente o estado do Rio de Janeiro em relação aos repasses das participações especiais e aí na atualização de preço de barril nem tão pouco da variação do câmbio do dólar só o fato de estirarem o pé do acelerador dos abatimentos de tudo que eles produzem para fazer o cálculo da PE a gente fez uma nota até que mandou publicar ninguém constatou contestou então possivelmente é verdadeira foi 2,7 bilhões então o que eu quero dizer é o seguinte se você embasa tecnicamente as questões se você faz um grupo seleto de pessoas e não é uma questão minha não é do coletivo que trabalhou nisso inclusive a Magna etc então esses números estratosféricos porque falar é fácil 2 bilhões e meio 3 bilhões falar é mole agora isso é uma montanha de dinheiro e esses ralos do serviço público continuam abertos a gente quer minimizar não é acabar com eles não porque não vai acabar mas minimizar e esse instrumento da matriz e o sólido banco de dados é fundamental a Magna falou uma frase de efeito aqui que eu já até copiei viu Magna quem não mede não gerencia é absolutamente verdade como é que você vai saber se a sua eficiência se a sua eficácia está sendo positiva se você não está medindo nada aí parece um discurso político solto eu fiz isso eu fiz aquilo e aí o resultado para a sociedade foi bom ou foi ruim ninguém mediu eu e o Leomar aqui a gente sempre casqueta um pacto do R pacto RJ são investimentos estruturantes 17 bilhões em 3 anos a gente passa um pente fino dos investimentos estruturantes sobram poucos e vai gastar 4 se gastar muito gasta 4 muito poucos e entre eles é o que o Leomar sempre está falando é fazer um metrô na baixada vamos fazer um metrô na baixada se nem a via férrea da supervia está com a sua infraestrutura em dia cadê a avaliação técnica avaliação econômica avaliação social desse evento então aumentar esse patamar o nível de discussão a Assembleia é um órgão do controle externo ter mais esse controle de qualidade dos serviços etc é o desejo e eu acho que esse momento histórico é muito importante porque se a pandemia pode ter tido algum lado que ficou realçado positivamente foi o valor da ciência as pessoas um pouco acordaram sobre a importância da ciência para a preservação da vida passar pelo mais para concluir então eu vou emendando a importância da cultura também eu sou presidente da comissão de cultura e da Assembleia Legislativa eu sou subordinado a ele vocês não tem noção do que que significa a primeira coisa que nós fizemos eu sempre falei a minha missão nessa presidência é colocar a cultura no mesmo patamar da política pública da educação da política pública da ciência e tecnologia cultura é de uma importância que eu nunca vi mas só no discurso dos políticos não passa disso daí então é um negócio muito complicado eu quando quando a gente assumiu que realmente a gente trabalha como colegiado nós fizemos um planejamento de andar pelo estado o negócio da buscar lá a experiência dividimos o estado de dez regiões cada região nós fomos na cidade e fizemos depois de uma divulgação uma audiência pública para escutar o objetivo era oitivo era ouvir escutar quer dizer que é uma das coisas se faz ou se tenta fazer política pública no estado do Rio de Janeiro sem escutar as pessoas os transportes a política pública do transporte no Rio de Janeiro não tem a participação do usuário quem ouve o usuário de transporte não vê uma opinião favorável dizer eu me sinto satisfeito no atendimento dos serviços de ônibus ou de trens ou de metrô que são prestados você não ouve isso e como é que isso não é levado em consideração não é por mais matriz que se construa com mais importância e consistente que seja as matrizes construídas mas nada adianta é claro que a gente pegou todo esse material das oitivas transformamos em algumas emendas apresentado aqui na LDO já agora integração com o CPEG por desenvolvimento entendeu ou seja é isso daí um novo critério de redistribuição do ICMS para ver se chega um pouco na cultura se fala tanto veja política agora a política da a Geisa vai um pouco discordar de mim a política do turismo quer dizer a política do turismo eu sou praticamente morador me considero porque desde 1970 que eu frequento a cidade de Paraty então eu vivo lá eu acho que tem que repensar esse negócio de turismo Paraty era paraíso hoje não é por que a política do turismo lá desenvolvida aí é só visando o lucro a questão econômica na frente de tudo e de todos então de repente hoje tem lá Paraty a questão da presença da violência entendeu todo dia se mata gente Paraty não é divulgado exatamente para não afastar essa questão das pessoas do turismo mas todo dia se mata gente lá entendeu e aí o que que acontece joga-se batalhão da polícia lá que eu não sei se está funcionando mais como instrumento de fiscalização ou de arrecadação é que é isso entendeu então ou se atenta para essas coisas ou então realmente fica difícil de consertar olha essa coisa de consertar estado do Rio de Janeiro a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é um abacaxi verde para ser descascado por gileta quebrada é esse o negócio entendeu porque enquanto houver esse desentendimento uma é quem planeja quem trabalha quem produz os elementos necessários e suficientes para alavancar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro isso é uma cabeça pensante a outra é quem está exatamente tomando as decisões quem está decidindo sobre as políticas públicas como elas estão não não está havendo encontro é aquele negócio que eu posso dizer é juntar burro com vaca nem dar leite nem puxa a carroça então é um negócio complicado não vá pensar que é fácil resolver as coisas do estado do Rio de Janeiro mas de qualquer maneira eu quero concluir dizendo da importância do trabalho ele não deve parar ele deve continuar a gente aqui deve o nosso papel como legislador aqui é exatamente fortalecer dizer da importância do investimento nesse trabalho de vocês e não só isto o produto final ser considerado e colocado em prática se não houver esse tipo de compromisso não obrigado deputado Eleomar antes de de encerrar dizer deputado Eleomar a Daiane que trabalhou comigo ela fez o mestrado lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Departamento de Economia Deputado que é UFRRJ não UFFRJ Universidade Federal que eu botei um F Fluminense Rural do Rio de Janeiro Vai se chamar Universidade do Grande Rio um dia da Baixada mas a tese a tese de mestrado dela foi exatamente a correlação entre turismo e segurança pública eu sempre quis que ela apresentasse essa tese para o secretário de turismo mas eu fico desanimado porque também a secretaria de turismo tem a mesma número básico de todas as secretarias lá no quarto quinto secretário e tem três técnicos a gente já sabe que vai mudar então mas eu estou dizendo que até essas correlações com o turismo também também existem a outra questão que não dá para ser tudo simultaneamente que o Eleomar também esposa eu tenho um outro sonho acadêmico e do executivo que a gente possa ter um dia caso se a gente tiver na vida política no próximo mandato a gente poder pegar a base de dados do bilhete único que é uma excelente matriz de origem e destino a base do bilhete único retirá-lo da mão dos empresários de ônibus é uma nova licitação para ter um operador independente já que o Estado não está pelo menos o Estado se diz não capacitado para fazer isso ele através dos seus quadros e a gente conseguir fazer um grande estudo metropolitano para saber qual é o valor da tarifa que equilibra o sistema uma tarifa que seja uma tarifa média desse sistema que considere a barca o trem o metrô o ônibus e considere o poder aquisitivo do usuário não esse bestial lógico que tem que reajustar pelo 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 o IGPM ou o IPCA já que o senhor falou em boca de jacaré o IGPM abriu uma boca de jacaré enorme em relação ao IPCA como o salário do trabalhador acompanhasse isso porque uma das maiores crises do processo produtivo que já está instalado no nosso estado se agravou com a pandemia e está sem saída daqui para frente é como financiar o sistema de transportes metropolitano não é financiar ônibus não é sistema como financiar porque com baixo poder aquisitivo do usuário não é só com tarifa agora qual é o montante disso como fazer se não tem estudo nenhum secretário de transporte também está no quinto secretário e alguns entendem tanto de transporte quanto eu de pilotar avião então a nossa tarefa aqui também é que todo esse esforço conjugado seja institucionalizado por isso que é importante isso foi discussão lá atrás que você abraçou e o Nelson Rocha também de colocar a matriz o plano estratégico dentro do regime porque vale por nove anos quando eu quero institucionalizar na LDO depois na LOW etc é porque institucionalizando os gestores de plantão passam e os gestores do quadro permanente concursado continuam e esses são os instrumentos públicos que são obrigados a serem seguidos apesar de haver remanejamentos absurdos etc mas isso é outra história mas eu acho que foi uma reunião absolutamente satisfatória tarefa agora vai ser integrar proderge MPE e a própria audiência também é uma base importante de política industrial mas acho que foi uma agenda importante espero que antes do final do ano tenhamos uma segunda audiência pública que seja uma entrega pública vamos exigir a presença do nosso presidente André Siliano todos os méritos para ele que também isso não não teria acontecido e vocês acham que foi fácil fazer fazer essa construção e contratar isso aqui dentro também não foi não a nossa burocracia também é dura teve que fazer até reuniões individuais para chegar a esse objetivo porque ninguém sabe o que é as pessoas acham que a gente está contratando seminários deputado uma vez me disseram que diagnóstico que desalera uma pessoa desalera diagnóstico compra na banca de jornal se achar isso se você se você lançar uma revista chamada diagnóstico você compra na banca de jornal mas eu agradeço a presença de todas e todos está encerrada a nossa audiência pública e a gente encaminhará a sua preeleção àqueles que estão aqui e aí e aí Obrigado.